E desperta os campeões, que mantém a temperatura, a excelência sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, pra começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa, o brasa é nóis. E o Brasa manda. Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos ao estádio Manduzão, para a quinta rodada do Campeonato Mineiro 2024. O Pouso Alegre vai receber o Democrata de Governador Valadares. E você acompanha direto na tela da N Sports, no YouTube da N Sports. Já aproveita, já se inscreve, já deixa o like, já compartilha com seus amigos e vem com a gente. Porque o Campeonato Mineiro chega na quinta rodada, começa aquela diferenciação dos times que já vão começar a brigar pelo quadrangular final. Os times que vão brigar contra o rebaixamento no triangular da morte. Então, são muitas opções. E hoje, um jogo de dois times que estão brigando contra o triangular do rebaixamento. Claro que não estou sozinho para esta empreitada, para este maravilhoso jogo. Ao meu lado, o grande Paulinho japonês. Meu irmão, que prazer estrear ao seu lado, Paulinho. Muito boa noite, Marcelo Ferrantino. O prazer é todo meu. Está estreando com você neste Campeonato Mineiro. Boa noite todos que se ligam com a gente. É a quinta rodada, né? Já entramos na segunda metade. Muita gente começa a tirar a calculadora do bolso para começar a fazer aquelas contas. É o Pouso Alegre que vem de uma vitória, né? A sua primeira vitória por 2x0. O gol do David Lima e do Lucas Natal. É o terceiro do Grupo B, com três pontos, né? Nesse momento, briga para sair daquele triangular ali que o Ferrantino falou. E ao mesmo tempo, se vencer hoje, pode entrar naquela briga também, né? Então a distância ali de pontos é muito pouca. Para o jogo de hoje ter a volta do Lucas Mufalo e do Chester também. Jogadores que cumpriram a suspensão. E joga sua terceira partida em casa, né? Como tem até agora jogando em casa uma vitória e uma derrota. Chester volta com o peito estufado, né, Paulinho? É, já um pouquinho atrasado. Já passou. E o Democrata que vem, né? De empate na última rodada. Depois de ter saído ganhando por 2x0, né? Não aguentou e acabou cedendo o empate no finalzinho. É o quarto do Grupo C, né? Tem o América como líder. Tem muito difícil brigar pela liderança aí do grupo, a equipe do Democrata. A princípio também briga por sair, né? Na zona de rebaixamento ali. Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? Se ganhar também briga na luta ali para entrar como o segundo melhor geral, né? E de repente entrar ali para a classificação também, o Ferrantini. É o famoso segundo melhor. É o melhor segundo colocado, né? Exatamente. Que entra no quadrangular final. São três grupos. Grupo A, B e C. O vencedor de cada grupo classifica direto para o quadrangular. E aí o primeiro melhor segundo colocado, né? O primeiro melhor não existe. O melhor segundo colocado se classifica direto para o quadrangular também. E aí a gente tem aquela taça que será disputada do quinto ao oitavo colocado, né? Então, também já é de uma importância muito grande. Quando acabar a fase de grupos, vai ter aquela classificação sendo montada de acordo com a pontuação. Do quinto ao oitavo lugar, também a disputa. Vamos dar uma olhada na classificação para a gente entender tudo isso. Tudo que está acontecendo. Como é que estão as figuras de Pouso Alegre e Democrata para esse jogo de hoje. O grupo A não tem nenhum desses dois times. Cruzeiro lidera com 10 pontos. Tom Benci em segundo com 8 pontos. Tom Benci que jogou contra essas duas equipes. Bateu o Pouso Alegre por 2x1. Empatou com o Democrata na última rodada por 2x2. Itabirito empatinga 4 pontos. Fecha o grupo A. Aí a gente vê o grupo B, a situação do Pouso Alegre. Uma vitória hoje empataria o Pouso Alegre com o Galo. Com o Atlético Mineiro que tem 6 pontos. 2 vitórias, 2 derrotas. O Pouso tem 1 vitória, 3 derrotas até aqui na competição. Venceu apenas na última rodada. Já o grupo C é o famoso Bololô, Paulinho. É o famoso Bololô. O América lidera com 10 pontos. E aí, Atlético, Patrocínio e Democrata. Os três times com 4 pontos. O Democrata perdendo por saldo de gols. Tem 4 gols feitos, 9 gols sofridos. Saldo de menos 5. Mas uma vitória hoje por um 2x0 aqui. Já coloca o Democrata numa segunda posição. E com um saldo igual com o Patrocínio. E brigando ali pelo segundo melhor geral. Que é o Tom Benci hoje. A gente viu o Pouso Alegre que deixou escapar a vitória no último jogo. Um finalzinho. A diferença que está fazendo. Mas o que a gente falou é a importância. O Pouso Alegre ganhando hoje. Vai a 6 pontos disputando ali com o Atlético. E o Democrata também se coloca muito bem ali no grupo. Saindo daquela zona incômoda. Daquele triangular da morte no final do campeonato. Está aí a classificação dos três grupos do campeonato mineiro. Esse formato de três grupos. Ele às vezes confunde um pouquinho. Porque tem essa classificação do melhor segundo colocado. Porque um quadrangular de semifinais. De playoff. Como a gente chama. Para ter semifinais você tem que ter quatro times. É muito difícil. De você ter quatro grupos de quatro. Sair só o primeiro. É muito difícil. Você não pode perder nenhum jogo. Se não é o campeonato. E com a quantidade de times do campeonato mineiro. São 12 times na Série A. Você teria que ter quatro grupos de três. Aí embolaria mais ainda. E quando você perde. Você fica na dependência do outro. É isso aí. Porque você não tem um confronto direto na volta. Fica na dependência de outros times. Para te ajudar. Um abraço para a galera que já está aqui no chat. Vamos deixar o like. Já tem mais de 700 aparelhos conectados. Para esse começo de jogo. A gente vai chegar a muito mais. Mas eu sempre trabalho com a meta de 50%. Se estamos em mais de 700. 350 likes. Não estou pedindo algo. De jeito nenhum. E vai melhorar isso aí com certeza. Durante o jogo. Você é muito bem-vindo com a gente aqui. Na InSports. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar as notificações. Para não perder nada do campeonato mineiro. E também outros campeonatos também. O Ferrantinho. Exatamente. Todos os estaduais que nós transmitimos por aqui. Estão no nosso YouTube. E você pode ficar de olho. Vamos conhecer o São Luís no Nacional Brasileiro. O que você pode ficar de olho no canal. O que você pode ficar de olho no canal. Amém. 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 A expectativa com certeza são as melhores possíveis, né, a gente vem de uma vitória positiva dentro de casa, então a gente quer manter essa sequência, essa evolução do elenco, que possamos hoje mais uma vez dentro do campo, fazer o nosso melhor, saindo daqui merecedores de uma vitória. Obrigado. Tá, e poucas palavras, o Gustavo Brancão, vamos conferir também o que tem a dizer o Jean Rodrigues, técnico do Democrata. A expectativa do jogo de hoje, né? A expectativa, como todos os jogos, né, a equipe se comportar bem em campo, fazer um grande jogo, consequentemente ficar perto do resultado que a gente espera. Tá aí, falou o Jean Rodrigues, vamos conferir as escalações das duas equipes, vai pintar na tela, vamos primeiro com o time da casa, o Pouso Alegre. Vai pintar aí, vai pintar aí na sua tela e a gente vai confirmar pra vocês, vai trazer os 11 iniciais do técnico Gustavo Brancão, o Big Branco. E lidera o time do Pouso Alegre, tivemos aí um leve probleminha na geração de caractere, já estamos acertando tudo por aqui pra trazer a escalação do Pouso, o time da casa. E depois também é óbvio a escalação do Democrata pra vocês já ficarem de olho, um abraço pro pessoal do chat. O Pouzão Mil Grau mandando um vamos Pouzão, só que ele é o Pouzão Mil Grau com a foto do Ney. Adulto Ney, adulto Ney, adulto Ney, adulto Ney. O Juninho M dizendo vai ser 2x0 Pouzão, Matheus Lopes por aqui, Hernani Miranda, dizendo que o estádio é top. O Manduzão, o Elias Borges estão aqui, tá aqui com a gente, a Fernanda Ferreira, vamos pra cima deles Pouzão. Pouzão, Renato Cândido de Valadares morando em Plymouth, Massachusetts, torcendo um 2x1 pro Democrata. Tá aí a escalação do Pouso Alegre que vem com o goleiro Thiago Braga, camisa número 1. Pela direita ali é o Príncipe com a 2, o Alex Alves com a 3, é o primeiro zagueiro. O Felipe, zagueiro central com a camisa número 5, o lateral esquerdo é o Vinícius, ele é apenas um, ele não é o Vinícius, ele é apenas um, com a camisa de número 30. Henrique Rocha é o primeiro volante com a camisa número 8, o Magno Ribeiro com a 19, é o segundo volante, o Lucas Natal é aquele homem de criação no meio campo com a número 28. Pela esquerda, o camisa de número 15, Gabriel Neto. Pela direita com a 45, o Tiaguinho, e pelo meio, o Davi Lima, o autor de um dos gols do último jogo do Pouso, o camisa de número 9, o técnico é o Gustavo Brancão. Enquanto a gente vai conferir também a escalação do Democrata, que vem pra jogo com o Luiz Augusto, goleiro número 1. Pela direita, Wesley, com a número 2. Os dois zagueiros são Donato com a 3 e Lula com a 4. Wender é o zagueiro de número 6. Jorge Pedra com a 5, o primeiro volante. Ao lado dele, o Alemão com a número 8. Bruninho com a 10 e Richard Kossonich. São os dois jogadores de criação com a número 10 e a número 7. Lá na frente, João Sala com a número 9 e Pedro Oliveira com a camisa de número 11. Os times já se preparam para fazer rolar a pelota. Arbitragem é do Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro da CBF. Ao lado dele, o Romulo Correia Gonzaga e o Gabriel Luiz Santos, os dois assistentes. No VAR, o Emerson de Almeida Ferreira. A gente aproveita pra dar uma olhadinha no Emerson de Almeida Ferreira por ali. Todos de headset gamer, Paulinho. Importante, né? Pra ter o áudio ali bem claro, né? A gente torce sempre pela arbitragem também, né? Perrantini, tudo saia bem. Não precisa usar tanto o VAR na partida de hoje, né? Mas a gente torce sempre pela arbitragem, que faça um ótimo trabalho. Os dois times já posicionados. Paulo César Zanovelli, árbitro de Série A do Campeonato Brasileiro. O árbitro já experimentado no principal nível do futebol nacional. E eu tô gostando que a galera tá seguindo as instruções do like, tá vindo junto com a gente. Já chegamos a 214 likes, mas eu quero mais. A gente dobrou a meta de público, começamos com 700 aparelhos conectados, já passamos dos 1.400. Então vamos dobrar a meta de likes, vamos pra 700, Paulinho. Exatamente, 50%, né? 700, não custa nada, né? Deixa o seu like aí e ajuda a gente na transmissão, galera. A pita, o árbitro está valendo. O Pouso Alegre joga com o uniforme tradicional. O seu vermelhão com o calção preto, o Democrata vem todo de branco. Já apresenta alguma pressão o time do Democrata. Bola volta lá no Thiago Braga. Dá aquela olhada, vai jogar de goleiro líbero. Golinha, né, Paulinho? Esse você conhece bem. Golinha, né? Só que aí não tem a regra dos 4 segundos, né, como no futsal, né? O goleiro pode ficar à vontade ali no seu campo de defesa. Fui golinha por muito tempo, Paulinho. É? Fui golinha por muito tempo. Mudou bastante a regra hoje, né? Tá mais dinâmico. Quem não me conhece, sou do futsal, né? Tô fazendo aqui essa... Jogava pouco. Jogava quase nada. Inclusive, já joguei em Minas Gerais, hein? Tempo ali. Jogava quase nada, Paulinho. Bobeira. Eu quero muito uma Copa de Cronistas Esportivos pra fazer a meiuca pra você botar a velocidade. Tem falta marcada na jogada. Tentativa de saída de bola da equipe do Pouso Alegre. Já vai pro chão o alemão, capitão da equipe. E o Pouso... Vamos rever aí o lance. Ou não vamos? Só viu ali o reposicionamento do Wesley. É, se não me engano, foi falta do Bruninho ali, né? Esse ano que você falou, né, Ferrantinho? A equipe do Democrata já começa marcando em cima. Eu gosto, né, quando as equipes marcam em cima, né? Porque além de você ter mais... Quem tá com a bola, se tiver criatividade, bom passo, você tem mais espaço pra jogar. Também mostra, né, que a equipe tá querendo o jogo, né? Tá querendo roubar a bola ali. Não fica fechadinho, né? Como a gente vê aquele monte de jogo que acaba sendo um pouco chato, né? Mas não pode acontecer esse tipo de erro de passo. É, aí o nosso querido Thiago Braga se perdeu no personagem, falou, vou mandar o Gerson aqui. E mandou mais o Gerson Júnior, né? Nosso querido Gerson Júnior. Bola direto pra fora, mas o Pouso recupera a posse rapidamente. Erro de passe na saída de bola. Recupera por ali. Na passagem, era o João Sala. Mas acabou recebendo na sala e devolvendo no quarto. Bola de novo vai do Pouso Alegre, que tenta sair pela ponta esquerda. Bola com o Magno. Faz a abertura. O Vinícius tenta o cruzamento. Bola desviada. Recupera o Democrata na entrada da área. Já tenta ligar o contra-ataque. Chegou e chegou firme por ali. O zagueiro quer o Felipe. Falta marcada. Bola do Democrata. Foi o Henrique Rocha quem chegou pra ele. Chegou ali pra matar a jogada, né? A equipe do Pouso Alegre já descendo um pouquinho mais. Tinha três ou quatro jogadores pra frente da linha da bola. E ali o Henrique, né? Não deixou mole. Já chegou dando aquela pegadinha, né? Famosa foiçada, né? É. Dá uma pegadinha. Falou assim, ó. Vamos atrás de contra-ataque que pode ser perigoso. Sai pro jogo de novo a equipe do Democrata. E aí eu vou fazer o meu primeiro... Dar o meu primeiro pitaco. Olha o erro! Na passagem! Essa bola vai sobrar lá na esquerda com o Davi Lima. Tentava chegar o João Sala pelo meio. Bola desviada. O Pouso Alegre não tem medo de errar. E erra. Não tem medo de errar e erra. Bola de novo. Tentava achar o Alemão por ali. Essa bola é interceptada. No Pouso Alegre tem a oportunidade de um contra-ataque. Gabriel Neto. Tenta a inversão. Acha. Por ali o Thiaguinho. Corta pra perna direita. Vem pro chute. O Thiaguinho! O chute perigoso. Bola ficando. Espalma o Luiz Augusto. Tem escanteio à equipe do Pouso Alegre, Paulinho. Primeiro bom contra-ataque da equipe do Pouso Alegre, né? Finalização do Thiaguinho. Faltou mais gente pra contra-atacar, né? Então o Thiaguinho arriscou de longe. Um bom chute, ó. Difícil ali pro Luiz Augusto, né? Coloca a bola pra fora. Primeira boa finalização da equipe da casa, Perrantini. O menor dos Thiagos, né? O Thiaguinho ousou, arriscou de longe. Faltou gente pra ajudar ali, né? Então arriscou sozinho. Acabou fazendo uma boa finalização. Escanteio pra equipe do Pouso Alegre. Abraço pra Bruninha Lindinha e Mozão. Isso é o nick dela no YouTube aqui, viu? Tem que explicar, hein? Bola na área. Tira a defesa do Democrata. Essa bola vai sair em linha lateral e a equipe do Pouso tem posse de bola. Abraço pro BH Top. Pro Marquinhos, um, dois, um. Pro canal Balão de Jornal. E pro Diogo Souza, dizendo que o Democrata deve golear. Bola, de novo, é do Pouso Alegre e tenta escapar por ali o Thiaguinho. Faz o giro, o Sapeca é a por ali, faz a abertura com o Vinícius. Caritaça do Vinícius! Essa assina documento, Paulinho. É, o Vinícius, que é muito bom jogador, né? Você citou ele na escalação aí. É um jogador que apoia bastante, tem força, né? Tem bom passe, fazendo sua primeira jogada aí, dando uma caneta pra cima do seu marcador. Lembrando que ele é só um Vinícius. É, só um Vinícius. Não é mais de um. Zanovelli foi verificar alguma coisa por ali. Dá o seu joinha. Vem pra cobrança o Vinícius. Tentando alçar essa bola lá na área com o David. Passe do lado, o Thiaguinho. Vem pro chute, tá com a fome o Thiaguinho. Bola na área, essa bola desvia. E vai voltar com posse novamente da equipe do Democrata, que recomeça tudo lá atrás com o Alex Alves. Erro de passe do Zagueiraço. Recuperação do João Sala. Na passagem, o Democrata invade a área. Tentava chegar por ali mais uma vez o Ricardo Kossonichi, o Richard Kossonichi. E aí a cobertura do Felipe funcionando. Kossonichi aqui, se eu não visse como estava escrito, né? Como é escrito o sobrenome dele, ia achar que era um japonês, hein, meu? É, tem Kossonichi. Kossonichi. Mas não é, né? É escrito meio italiano, né? É meio italiano, exatamente. Bola na área, novamente, da equipe do Democrata. David procura espaço, faz o giro, chama o apoio. Tem jogador na área, ele tenta o cruzamento. Bola, vai ficar tranquilo pro Donato fazer a recuperação. Tentava sair rapidamente por ali o Kossonichi. Chegou bem na cobertura. O Thiaguinho, lateral pra equipe do Democrata. Aí eu ia fazer aquele meu pitaco no começo do jogo, Paulinho. Tá difícil de enxergar o número na camisa do Democrata, que é uma brincadeira. E a câmera tá muito longe, né? Então a gente vai fazer um esforço aqui. E a galera vai perdoar a gente, né? Caso a gente dê aquela rateada, né, no nome ali. Vai tá muito longe, né? O número preto dificulta um pouquinho. Mas pouco a pouco a gente vai se acostumando aí com a galera. E o Kossonichi, né, que é o jogador que joga aqui pela ponta, né? O jogador que tem habilidade. Não conseguiu uma boa jogada agora, mas o jogador que pode ali no um contra um, de repente, abrir essa defesa aí do Pouso Alegre pelo lado direito. Essa bola vai voltar lá atrás no Luiz Augusto, que recomeça o jogo. Vai saindo com a bola dominada o Jorge Pedra. Também conhecido como George Rock. Primo daquele, né, do Dwayne Johnson. Não conheço. O The Rock. Aí eu já conheço. Vai saindo novamente a equipe do Pouso. Posse de bola perdida. Kossonichi bateu pro gol. A bola passa perto. Ficou observando por ali o Thiago Braga. Primeira finalização do Democrata já perigosa. E tem bigoda o Kossonichi, hein? Tem a bigoda. Tem ali. Achou o Bruninho que... Finalizou não. Foi o Kossonichi. O roubo foi do Bruninho, né? Mas aquilo que você falou, Ferrantino. A equipe do Democrata, ela força a equipe do Pouso Alegre a sair jogando. E aí tá querendo sair jogando. Só que principalmente aquele jogador de aproximação que tá tendo mais dificuldades ali. Tá perdendo aquela bola intermediária. E aí mérito da marcação alta, né? Porque rouba a bola ali e já tá mais perto do gol. Boa finalização ali do Kossonichi agora passando do lado direito. Vai saindo com a bola dominada novamente o Democrata. Bola nos pés de Thiago Pedra. Chama pela direita o Wesley. Bota pro meio. Entra de novo o passe com o Pedra. Bola recuperada pela equipe do Pouso. Muitos erros de passe nesse meio campo, Paulinho. É o meio campo ali com mais gente, né? Mais congestionado aí. Aquilo, né? Opa, o jogador... E é joelho, hein? É. Paulinho, o japonês pela travada ali. Ou o tornozelo, ou o joelho. Só o tornozelo ali, ó. Deu uma prendida no gramado, ó. É o Lucas Natana jogado. Ele passa, ele toma ali. O Totó. Hum, o tornozelo ali, meu amigo. Tornozelo direito, né? Não sei se joga com atadura, né, Ferrantini. Eu gosto de jogar com atadura, né? Eu jogava com duas meias. Eu jogo com atadura, né? Porque dá uma prendida nesse tipo de situação. Tá sentindo ali, né? O jogador aqui do Pouso Alegre. Sobre o meio de campo ali, é o setor mais povoado ali, né? Então se você não tiver esse fundamento, né? Que é o principal do futebol pra você ter um bom... Um bom ataque, uma boa qualidade de passe, né? Você não vai conseguir, obviamente, fazer um bom ataque aí. E Paulinho, pela imagem ali, já deu uma inchada ao tornozelo do Lucas, hein? Vou ser aí, né? Daqui a pouquinho vai dar uma levantada, vai dar aquela batida, né? Aquelas três batidinhas. É, pra ver como que tá. Hoje em dia eu dou três pisadinhas. É, grau cinco na escala vista, Paulinho. O peso atual do atleta tá complicado. O Fernandinho tá exagerando, viu, galera? O peso atual do atleta tá complicado. Um abraço pro Roberto Ferreira. Dando muito top assistir os jogos do Campeonato Mineiro. Muito obrigado aí pelo carinho. O Gustavo Rocha pedindo amarelo. Mas o cara torceu o pé sozinho. Só sopa o gramado, né? É. Amarelo só a chuteira do Lucas. Tem posse de bola a equipe do Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade maravilhosa. Já visitou Pouso Alegre, Paulinho? Não. Eu ia muito pra Itajubá, sul de Minas Gerais. Eu ia bastante pra Itajubá quando era mais novo. E visitei Pouso Alegre algumas vezes. Deliciosa a cidade. Conheço muito BH, né? Que eu morei ali, mas pouco conheço o interior de Minas Gerais. Bola na ponta. Chamava o Cossoniche de novo. Mas aí é o famoso trupe com o Cato Cavaco. E foi pro chão o Cossoniche. De novo escorregou, né? Não sei se o gramado ali tá um pouco molhado, né? E os dois por esse lado direito e o ataque do Democrata. O Cossoniche tentou uma jogada de velocidade, escorregou. A gente viu o jogador do Pouso Alegre também torcer o tornozelo. Já vai o Democrata subindo, né? Sua primeira linha de marcação. O Pouso Alegre vai tentar sair de novo ali com bola de pé em pé. E tem jogador da equipe do Pouso um aquecimento. Será que não vai dar para o Lucas? É o Nestor quem tá ali aquecendo. Tiaguinho faz a abertura. Tentava o chute por ali. Pareceu de fato o Lucas Natan. O jogador que supostamente seria regionado. Mas tá tudo certo com ele. Tentava chegar o Vinícius por ali. Bola é do Democrata. Acho que não vai dar para o Lucas Natan. Não vai dar para o Lucas Natan. Não era ele não, né? O tornozelinho. Foi-se. Tá aí, confirmada a saída do Lucas Natan. Entra o camisa número 11. E é o Nestor Mansur. É o Lucas que fez um dos gols, né? Na vitória da equipe do Pouso Alegre. Saindo aí por lesão. A gente viu bem claro na imagem. É uma torsão ali no tornozel direito. Nestor Mansur, nome de magnata, né? A gente precisa dizer. Magnata, nome de rico. Exatamente. Aí a confirmação. Entra o Nestor Mansur no lugar do Lucas Natan. Por lesão aos 11 minutos do primeiro tempo. Já queima a primeira alteração. Então o técnico Gustavo Big White. E a gente vê, né, Piantine, que a equipe da casa do Pouso Alegre com uma estratégia de marcar um pouquinho mais atrás, né? Tem ali o primeiro homem. O resto, os demais ali para trás no meio de campo. Então a equipe do Democrata está tendo mais dificuldades no meio de campo, né? Com mais liberdade ali até o meio de campo com os zagueiros. Depois o meio de campo mais congestionado. Enquanto a equipe do Democrata se arrisca mais, né? Tenta roubar mais a bola ali no campo de ataque, né? Então essas são as estratégias traçadas aí pelas duas equipes desse início de partido. O Democrata vai trabalhando a posse de bola. Alex Alves chamando, na verdade o Donato chamando o Jorge Pedra. Bola na esquerda. O Ender tenta trabalhar por ali. Essa bola vai voltar lá atrás com a camisa número 6. Belo passe. Chamando a presença do Pedro Oliveira. Bola alçada na área. Não chegou. No Cossonich. Desvio esquisito por ali. Do Alex Alves é escanteio para o Democrata, Paulinho. Chegando lá pela esquerda. O jogador levanta a cabeça. Passou, né? Pelo Bruninho. Ele achou o Vinícius, né? O Vinícius tirou de qualquer jeito. O Richard estava ali atrás, né? Vamos ver como vai cobrar esse escanteio a equipe do Democrata. A gente sabe que as bolas paradas, né? Carantini sempre é muito importante, sim. Vem Pedro Oliveira na cobrança. Vem o escanteio curto que tinha que ser banido no futebol. Cruzamento do Cossonich. Tira por ali o zagueiro no meio da área. O escanteio curto tem que ser banido no futebol, Paulinho. Por causa que o zagueiro sobe. Porque ele não dá em nada. É, assim. Bola alçada na área de novo. Buscava a chegada do Cossonich. Mais um escanteio. E é isso. O zagueiro sobe para a área. Você traz os caras grandes para a área. E bate o escanteio curto. A não ser que seja uma jogada ensaiada. Muito bem ensaiada. Aí eu concordo com você. Aí a Rosa Silvério torcendo pelo Pouso Alegre lá de Itajubá, Minas Gerais. Gosto muito da cidade de Itajubá. Grande abraço para a galera de Itajubá, hein. Bola na área. Chega. Mais uma vez a defesa do Pouso Alegre para fazer o corte. Essa bola vai voltar. E voltou esquisita. Por ali. Para o Wesley. Mas ele faz a volta com o Luiz Augusto. Vai para o jogo de novo. A equipe do Democrata. Bola com o Pedro Oliveira. Trabalha a bola. Trabalha a posse. A equipe do Democrata. A tentativa buscava o João Sala por ali. O Bruninho. Chega bem a defesa. O Democrata segue pressionando. Segue pressionando porque tem mais posse de bola ali, né. O jogo fica um pouquinho mais lento, né, Ferrantino. Mas é aquilo, né. Quando você encontra uma marcação. Olha que pena linda ali agora, hein. Mais uma, né. Do Ender, é. Quando você encontra uma defesa mais fechada. Você tem que selecionar o ataque, né. Você não pode entrar de qualquer jeito. Porque a equipe do Pouso Alegre ali. Está prontinha para contra-atacar, né. A gente viu aquele chute do Thiaguinho, né. No início da partida. Foi através justamente de um contra-ataque. Bola do Ender na área com qualidade. Deu aquela fatiada na bola. É, a boleiragem, né. Aquela fatiada. E saindo para o jogo rapidamente, o Pouso Alegre com o Thiaguinho. Ele carrega. Tem o Vinícius pela esquerda. Vai fazer a abertura com o lateral. Vinícius tenta o cruzamento. Bola no meio da área. Abertura, salva na trave. Atestada no susto do Davi Lima. A bola vai na trave e se salva o Democrata no contra-ataque, Paulinho. Como você falava. Mais agudo, né. Pouco trabalho para sair com a Pouso de Bola. Uma saída de bola rápido, né. O Thiaguinho vindo aqui. O Vinícius que a gente falou que apoia muito bem. Aí o Davi ali pegou meio estranho na bola, né. Parece que não esperava, mas a bola pegou no pé da trave. Caprichosamente saiu ali. Bom ataque da equipe do Pouso Alegre. O cruzamento foi baixo. Parece que pegou o Davi no susto. Ele esperava o balão ali. E teve que testar essa bola. No susto, o Pouso já recupera a posse de bola. Mas esse tipo de cruzamento é melhor, né. Porque você dá menos tempo de reação para a defesa. Do que aquele balãozão, né. Que a defesa se organiza todo. E mais fácil de você botar força na bola na área de cabeceira. Você só reflete a força. Você já recebe ela com força. Arde a testa, que é uma barbaridade. Mas ainda assim... Às vezes pega no olho, né. É, quando cabecear de olho fechado, né, Paulinho. Aí fica aquele inchaço um tempinho. É uma porcaria, mas tem mais chance. Chega bem na dividida. A equipe do Pouso Alegre já recupera a posse de bola. Foi bem o Nestor por ali. Segue trocando passes. A equipe do Pouso, Henrique Rocha procura com quem jogar. Henrique Rocha também primo do Jorge Pedra. Exatamente. Todos da família do The Rock. Henrique Rocha volante e o Jorge Pedra outro volante, né. Mas dá uma confundida na gente aqui. É, o Jorge Pedra volante, o Henrique Rocha volante e o The Rock uma aeronave daquele tamanho que ele tem, né. Tem coragem ou não de sair ali? Não vou, não vou. De jeito de eu, né. Ah, não vou. Segue. A equipe do Pouso Alegre com posse de bola vai trabalhando melhor um pouquinho o Pouso Alegre até aqui na partida, Paulinho. Exato, Fiantinho. Apesar de não agredir muito na sua marcação, né. Deixa a bomba esse ataque. De novo pela esquerda, de novo chamando a velocidade do Thiaguinho. Ele abriu espaço, veio pro chute. Dessa vez saiu mascado. Tranquilo pro Luiz Augusto buscar. Arriscando bastante o Thiaguinho, né. Segunda finalização de média distância. A equipe do Pouso Alegre, apesar de deixar a posse de bola aí. Duas de média e uma dentro da área que ele tentou cortar, bateu a bola, desviou, até chamei de fominha. Exatamente, né. Mais participativo. Só que a equipe do Democrata com dificuldades, né. Tem a posse de bola até aí, ó. Onde a equipe do Pouso Alegre não pressiona. E depois, com o meio de campo mais congestionado, com mais dificuldades ali. O Corinthians ainda não conseguiu uma boa jogada pela direita aqui. O Pouso Alegre, às vezes que chega, né. Pega a equipe do Democrata um pouquinho mais aberta. Porque marca a pressão e consegue chegar com mais facilidade no gol da equipe do Democrata. Tenta ganhar pelo alto de novo. A equipe do Democrata, mais uma vez, recupera a posse de bola ao Henrique. Vinícius. Tenta. A enfiada buscava o Néstor no arvente, subiu a perna ali. O camisa número 11, a arbitragem não marcou, foi nada. Sai pro jogo o Alemão. Abertura é na ponta esquerda. O cruzamento é bom buscando o João Sala. Não conseguiu o desvio. Boa, a cobertura defensiva. E essa bola chega com tranquilidade ao Thiago Braga. O Democrata chegando lá pelo lado esquerdo, né. Lá com o Ender. Só tá faltando acertar aquele último passo, né. Duas bolas passaram ali. Uma pelo João Sala agora, a outra pelo Bruninho, né. Precisa só acertar esse time aí pra quem estiver invadindo a área ali conseguir uma finalização. Tentava controlar a posse de bola do Bruninho ali, já buscava o João Sala. Passa e sai um pouquinho quadrado. Quando deveria ser triângulo, né. No videogame, você aperta o triângulo, passa e sai ali. Exatamente. Rascante. Eu era bom nisso aí, hein. Era. E agora eu já não... Vou trazer o videogame pra gente jogar. E se você gosta de videogame, Nplay todos os dias na Nesports à meia-noite. Vem pra cima de novo. A equipe no pouso. Cruzamento era bom. Buscava o David por ali. Chegou bem. A defesa pra fazer o corte já recupera. E recupera bem por ali o Magno. Mas a volta traz tudo pro sistema defensivo. E o Pouso Alegre vai recomeçar o ataque com essa inversão bonita. Inversão de jogo. Achando o Little Thiago na esquerda. Tem a passagem do Vinícius. Camisa número 30. Vai fazer o 1-2. Vai buscar a jogada de profundidade. Chega bem. A cobertura do Léo Príncipe. E é escanteio para o Pouso Alegre. Exatamente. A gente vê a equipe do Pouso Alegre, né, o Pernantino? Atacando muito pelo lado esquerdo, hein. A gente tinha falado do Vinícius. Muito bom jogador. E os bons ataques, né, da equipe do Pouso Alegre. Quase todos aqui pela esquerda. Vem o Nestor Mansur pra cobrança de escanteio. E já se posicionou alguém pro escanteio curto. Eu já sou contra. Eu já sou contra. Tem três coisas no futebol que eu sou contra. Lateral que não sabe cruzar. Escanteio curto. E cruzamento da intermediária. É, o cruzamento da intermediária já vai naquele desespero, né? É. Não, não. É do... Bumba meu boi vale. Saiu dali. O Nestor vem em bola alçada na área. Tentava direto a cobrança. O... Léo Príncipe. E já se liga em contra-ataque a equipe do Democrata. Kossonichi. E aí ele não levantou a cabeça, Paulinho. Se ele levanta a cabeça era saco. Exato. A Thiago Braga ali foi muito bem. O bom contra-ataque da equipe do Pouso Alegre. O jogo é rápido. O Nestor. Entra o cruzamento. A bola fica de novo por ali no Wesley. A gente vai sair tocando a equipe do Democrata. Se põe em perigo, mas se tira de perigo com qualidade, Paulinho. É ali, né? Os volantes aparecendo, né? O Henrique Rocha ali agora. Sobre o Richard agora, né? O Thiago já adivinhou, né? Já saiu do gol. Ficou pra frente da pequena área. E o Kossonichi, o Kossonichi, parece muito japonês. Não levantou a cabeça e acabou jogando a bola na mão do Thiago Braga. Mas você tem tarimba pra falar sobre nomes japoneses. Eu vou começar a falar só rixa, porque senão eu vou me confundir demais aqui. O lançamento buscava o David por ali. A cobertura foi boa. Chegou o Luiz Augusto rifando essa bola. E você, como eu disse, tem tarimba pra falar de nomes japoneses. Afinal de contas, você é o Paulinho japonês. Isso. Sobre nome Yamada. E conheceu também como Little Paul japonês. Lançamento na direita. Direto pra fora. Bola do Democrata. O Paulinho cria mais o pouso. Mas peca na finalização. Teve a bola na trave. Por muito pouco não abriu o placar. Enquanto o Democrata peca naquele último passe. Peca na criação, né? Aquele último setor ali onde tá mais congestionado. E atacado melhor ali pela esquerda. Mas tá faltando aquele último passe. Como a gente já falou, duas bolas passaram dentro da área ali. Sem finalização. E o Pozo Alegre, né? Chegando um pouquinho mais, né? Nenhuma grande chance. Teve aquela da trave, né? Que foi um cabeceio meio sem querer ali do Davi, né? Mas a equipe do Pozo Alegre criou melhores oportunidades até agora. Perrantini. Boa lá. Só sobre o que você falou do Mr. Game, né? Que eu falei que eu era bom. Eu pegava meu filho. Eu dava os cacete no meu filho. Aí eu deixei de jogar. Ele continuou ali. Aprender. Perrantini. Não ganho mais. Não ganho mais. Azedou, Paulinho. Homolé e tudo, velho. A gente chegou numa idade, Paulinho. Que se a gente der espaço, a molecada toma. Em falta marcada a equipe do Democrata. O árbitro já conversa por ali com o Davi Lima. Chega naquele momento do jogo. Nenhum amarelo até aqui. O árbitro já começa a olhar e falar. Será que tá na hora? Será que tá na hora? Mas ali eu acho que não foi pra cartão, não, né? Não sei se o Davi Lima tomou a hora da proteção ali, né? Deixou o braço um pouquinho mais alto. Não foi por tuvelada nem nada, né? Acabou acertando o zagueiro ali da equipe do Democrata. Mas se foi no olho ali é sempre complicado. É o famoso imagina se pega no olho, né? Mas não foi uma falta violenta, não. O jogo tá ajudando até agora, né? Bastante disputado, como a gente já falou aqui. O Pozo Alegre criando mais oportunidades. Mas bem disputado, sem violência até agora. Mais de 3.100 aparelhos conectados conosco. Muito obrigado pela sua presença. Mas os likes não estão compensando. A gente fala 50%. Então teria que ter pelo menos 1.500. 1.600, porque a gente passou esses 3.200 agora, Paulinho. Então 1.600 likes, time. Deixa o like pra gente aí, galera. Deixa o like. Vocês estão aqui falando. O pessoal tá dando muito carinho na transmissão. Isso a gente precisa dizer, Paulinho. Falando que é muito bacana ter um canal pra assistir o Campeonato Mineiro. A gente tem também aqui o Campeonato Paranaense. É muito bacana a gente poder trazer pra vocês esses campeonatos na faixa. Isso. E a gente só tá cobrando o único ingresso que a gente cobra é o like. É o like e a inscrição no canal, né? É isso, é isso. Se inscreve e deixa o like aí pra gente trazer cada vez mais conteúdo pra você aqui no canal do Nino Sports. Vai saindo pro jogo, Democrata. Bola com o Wesley. Entra em ferda de bola. Buscava o Cossoniche. Cossoniche que teve que tirar a âncora pra começar a correr ali. Demorou uma barbaridade. Perde a posse de bola, Democrata, mas já recupera. Bola na mão. Do Henrique Rocha por ali, vai ter a posse de bola do Democrata e a chance de mandar essa bola lá no Bafafá, Paulinho. É, aquilo que a equipe do Democrata perde a bola e já vai pra pressionar, né? E agora, em uma dessas pressões aí, né? Acabou sendo da falta, né? Mas jogou a bola pra trás, né? A equipe do Democrata, por ele ter jogado arriscado, né? De repente jogaram essa bola lá na área. Preferiu ficar com a posse de bola. E aí... E aí devolve a posse de bola. É o fair play, né, Paulinho? É o fair play, né? Acabou ali, tentou uma abertura pela esquerda. E aquilo que a gente falou, né, Ferrantino? O jogo fica mais lento, né? A equipe do Pozo Alegre fechadinha. Aí tem que ter aquela qualidade de passe, senão... Não vai entrar na defesa do Pozo Alegre. Em falta e vem o amarelo. Falei que tava querendo o Zanovelli. Falei que tava na seca do cartão amarelo. Me parece aqui para o Pedro Oliveira. É o Bruninho. Foi o Bruninho. Camisa de número 10 da equipe do Democrata. É, levantou o pé demais ali, né? Na hora da dividida. Levantou muito o pé ali o Bruninho, né? Contra ali, acho que ele é o príncipe. Que acabou sentindo. Primeiro cartão do jogo. E temos algumas estrelas, alguns famosos aqui no nosso chat. Temos o Ed Mota. Que não é aquele Ed Mota. Não, é aquele. Não é o Ed Mota. Não é esse Ed Mota. Mas tá aqui o Ed Mota torcendo para o Pozo Alegre. Mandando um abraço para o pessoal. Temos também o Jabulani. Ribeiro participando aqui com a gente. Um abraço também para o Jabulani. Para o nosso querido Oséias da Silva, que também não é aquele Oséias. Aqui ele que fez aquele golaço, né? Alguns, né? Guardava o tal do Oséias. E aquele contra. Também guardava às vezes, de vez em quando. Esse daí você lembra, né, Paulo? Pô, é a nossa cultura. O cara fez 300 gols na carreira. 280 gols na carreira. Um contra, é o que a gente lembra. Sai para o jogo de novo. É a equipe do Pozo Alegre. Chega bem na cobertura por ali. O Wender. Eu gosto que... Vamos com o ataque do Pozo Alegre. Bola dentro da área. O cruzamento para o meio. Bola desfiada. Chega por ali. O Wesley para fazer o corte. Em cima da linha. Salvando o Democrata. E tem falta marcada. Para o Pozo Alegre. Manda lá no bafafá, Paulinho. Bobiou agora a defesa do Democrata, né? Foi esperto ali. Acho que o Léo Príncipe pegou a bola e cobrou rapidamente. A equipe do Democrata conversando ali. Acabou abrindo um espaço. E aí depois dessa falta aqui, o Ferrantini, eu costumo dizer, né? O jogador vai receber a bola lá na linha lateral, né? De costas. Não vai acontecer nada. Para que a falta? Para que a falta, né? Vai receber uma bola erguida lá agora. É o lance perigoso. A cobrança rápida de lateral. E depois o defensor, né? Facilita toda a vida do atacante ali. Nessa falta cometida agora. Dois jogadores na cobrança. O Nestor é um deles. Vai sobrar para o Nestor Mansur. Para botar no bafafá. Ninguém no meio da área. Tranquilidade para a defesa do Democrata. É uma paulata de fora da área. Bola sai pela direita do gol do Luiz Augusto. É só tiro de meta. Um abraço para o Rio do Correia. Mandando abraço direto de governador Baladares. Torçando por uma vitória da Pantera. Que seria importante, né? Como a gente já falou, ó. Pancada ali do Léo Príncipe. Passando ali pelo lado direito. Se ele acerta essa vira rei, hein? Exatamente, hein? Ia subir o patamar dele ali. Mas o Pozo Alegre melhor na partida, né? Ferrantini criando mais. Deixando o Democrata com mais posse de bola. Mais as melhores oportunidades até agora do jogo. Fora do Pozo Alegre. Bola disputada novamente no meio. Chegou por ali. O Jorge Pedra. Falta marcada em cima dele. Vai ter posse de bola o Democrata. Está jogando pela direita o Democrata com o Erlen. A bola vai voltar lá na defesa. Recomeça por ali o Donato. Chamando o Lula. Ele olha para a esquerda, vira para o Wender e fala. Tome o passe, companheiro. É. Eu não vou entrar nesse assunto aí. Não, não vou entrar no assunto. Só fiz a imitação. Bola chegando na direita. O cruzamento do Kossonich. Buscava o João Sala. Essa bola vai voltar com o Jorge Pedra. Bola vai girando. Segue trocando passes da equipe do Democrata. Bom passe do Bruninho. Tentava o pivô por ali o João Sala. Você sabe que um pivô na sala geralmente pode dar problema. Não é melhor ter um pivô nas laterais. Sai para o jogo de novo. A equipe do Pouso. O contra-ataque é bom. O forte foi bom. O chute nem tanto ali do Gabriel Neto. Desceu tranquilo o Luiz Augusto para fazer a defesa. Arriscando muito a equipe do Pouso Alegre de média distância. Nesse lance aí eu acho que o Gabriel Neto poderia ter passado a bola. Trabalhado um pouquinho mais. Porque tinha muitos jogadores da equipe do Democrata voltando. Tinha jogadores da equipe do Pouso Alegre melhor colocados ali. Pelo lado aqui do campo. Acabou arriscando. O chute não saiu muito forte. Mas tinha gente chegando aqui. Muita gente do Democrata voltando. Poderia ter trabalhado melhor essa bola agora. Um abraço para o refrescante torcedor Fernando Limonada. Que está aqui com a gente. Dizendo que Pouso Alegre é uma das melhores cidades de Minas Gerais. Concordo. Excelente cidade. Apesar de Minas Gerais ter excelentes cidades no geral. Eu gosto muito do interior de Minas Gerais. Eu fui muito a BH também. Adoro BH. Mas tive a oportunidade de conhecer Pouso Alegre. Itajubá como eu falei. Carandai. Tive em Timóteo. Tive em... Tive em muitas cidades do interior de Minas Gerais. Eu morei lá em BH. Mas assim. Eu não tive muita oportunidade de conhecer as outras cidades. Juiz de Fora. Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro. Eu só nasci no Rio de Janeiro. Como tinha muito treino. Muito jogo. Então era muito aquilo. De ir na cidade. Jogar e vir embora. Mas BH. Eu gostei muito de BH. Não. BH é maravilhoso. E vale frisar que a comida em BH é inacreditável. Em toda Minas Gerais. Em toda Minas Gerais. Exatamente. Recupera a posse de bola. O Democrata tentava o passe pelo meio. Mais uma recuperação rápida do Magno por ali. E aí uma paulada. Que o árbitro não viu porque estava de costas. E ainda assim vai dar um amarelo. Cartão amarelo. Para o Alemão. O camisão número 8. Capitão. Da equipe do Democrata. Segundo para o time do Democrata. Paulinho. É. Vamos ver o replay ali. Perrantinho. Olha o Alemão. A bola não chega nele. Ele dá aquela pisada. Não foi maldoso. Para cima ali do Henrique Rocha. Mas acabou perdendo o tempo da bola. Aquele pisão na frente do árbitro. E aí por isso o cartão aplicado. O Pouso Alegre. O Pouso Alegre. O Pouso Alegre. Vem para o lançamento na área. A equipe do Pouso Alegre. Referiu a jogada curta com o Vinícius pela esquerda. Ele tem espaço para o cruzamento. Tenta o segundo. Poxa a cabeçada. Chega o Luiz Augusto para fazer a defesa. Mais uma vez o goleiro do Democrata aparece na hora certa. Tem escanteio. O Pouso Alegre. Mais linda a defesa do Luiz Augusto, Paulinho. Exatamente. Mais uma chegada aqui pela esquerda do Vinícius. Belo cruzamento. E o Luiz Augusto fazendo uma ótima defesa. Tem o Pouso Alegre. Nestor no cruzamento. Primeira trave. A bola desvia. Sobrou na entrada da área. Mais um desvio. O Luiz vai chegar por ali. Para evitar o perigo. Traz a pressão. Liga o tubo. A equipe do Pouso Alegre, Paulinho. Exatamente. O Pouso Alegre criou as melhores oportunidades. Está faltando para a equipe do Pouso Alegre uma finalização mais forte. A gente vê que a bola chega ali sem tanta força. Não que o Luiz Augusto tenha feito uma ótima defesa. Mas a bola tem chegado um pouco nele mais fraca. Acaba ele tendo que fazer um pouco menos de esforço. Mas o Pouso Alegre está melhor na partida. Outra cidade de Minas Gerais que eu conheci foi Barbacena. Maravilhosa cidade de Barbacena. Confesso que não lembro muito. Porque passei boa parte do tempo e chegou o efeito da pinga do mar. Curtindo, né? Eu curtindo. E fui para a Cotia. É, exatamente. Vem para o jogo de novo a equipe do Pouso Alegre. Chega por ali para cobrança o Léo Príncipe. Ele procura, procura, espera o seu súdito. E faz o lançamento buscando a ponta direita. Não consegue o desvio no cruzamento. Recupera a posse e a equipe do Democrata. A tentativa de passagem é boa do João Sala por ali. Mas faltou o rodapé. Faltou tudo, né? Na verdade, a equipe do Democrata já não chega mais, né? Foi antes. No começo do jogo ali, tivemos algumas bolas passando ali pela área, pela esquerda. Mas o Democrata não consegue mais chegar, né? Tem um tempo aí que não faz um perigo ali contra a equipe do Pouso Alegre. O Pouso Alegre mais posse de bola, chegando um pouco de mal. Mal passa do meio campo a equipe do Democrata. E a gente vê, né? O Pouso Alegre estava deixando a equipe do Democrata jogar. E agora, como subiu mais a sua marcação, porque já está no ataque, já consegue impedir, né? Que a equipe do Democrata troca mais posse de bola ali. O Herbert Custódio perguntando, Barbacena é bonita? Eu falei, eu não falei que é bonita. Eu falei que é maravilhosa. Por motivos diferentes. Não necessariamente é beleza. Aqui também tem. Mas não necessariamente é beleza. Tem falta marcada. Para a equipe do Democrata. A Fernanda Ferreira está pedindo a lista do banco do Democrata. É, exatamente. O Democrata no banco. Tem o Diego Luan Leite, Rafael Caldeira e Iago Furtado. Vamos conferir esse ataque, porque vem o Kossanich contra dois. Ele vai tentar a passagem. Consegue entrar na área. O passe com o João Sala. Bola deixadinha. O Bruninho bateu a bola espirra. Tenta de longe por ali. O alemão mandou essa bola quase em Munique. É, a última finalização foi ruim. Mas o Kossanich aqui pela direita, aquilo que a gente tinha falado. Ele é bom jogador, ó. Foi para cima ali, ó. Bela jogada individual. Aquela puxadinha clássica. Aquela puxadinha já dentro da área. Ninguém quer tocar, né? E aí a zaga da equipe do Pozo Alegre. Importantíssima, né? Se jogando na trajetória da bola. Para travar a finalização. Aí o Walter Eusebio falou, São João do El Rey, eu estive. Lavras, eu estive. Eu tive uma namorada que estudou em Lavras. É, Varginha, maravilhosa. Olha a chegada de novo da equipe do Pozo Alegre pela direita. O cruzamento no meio da área. Inacreditável! O Thiaguinho tinha o gol aberto para mandar a bola para o fundo das redes. E preferiu mandar para a Lua, Paulinho japonês. Mais uma transição rápida, né? Da equipe do Pozo Alegre. O Thiaguinho, na hora que a bola veio, ele bate a bola para baixo, né? Aí a bola quica. Até muito forte. Aí a bola passa por cima do gol. A bola veio para baixo, né? E a bola subiu mais um bom ataque, né? Um bom ataque, um bom contra-ataque, uma boa transição rápida da equipe do Pozo Alegre. Sai para o jogo novamente. A equipe do Democrata, mas o gol começa a se desenhar. Só que, Paulinho, aí são duas situações. A primeira é o gol estar se desenhando. A segunda é quem não faz leva. É, mas aí as duas equipes criaram, né, Ferrotini? Vamos ver agora quem vai ter mais qualidade aí na última finalização ali. para poder abrir o marcador, né? E o rapaz aqui estava mandando o nome da cidade, o Walter, né? Mandou uma aqui, eu conheço, o Alfenas. Maravilhosa cidade de Alfenas. Aí longe, hein? Longe. Rapaz, eu ia jogar o campeonato, ela chama a Copa TV Tempo. Eu sei que São Paulo, vai jogar no mesmo, na mesma hora. Meu, era muito longe. Tem um pedacinho que sai ali da Fernandes, uma estradinha. Acho que são 100 quilômetros. Cara, aí já Dramin, viu? Não vai dormir, aquela babarinha. Aí já Dramin, porque é muita curva. O Paulinho chegava concentrado no jogo, mas é um tanto. O que dormia a viagem inteira. Um abraço para a dona Marluce Silva, tia do Donato. Está lá em Nepomuceno. São João Nepomuceno, maravilhoso. Também lá em Minas Gerais. Para sair para o jogo, a equipe do Democrata. O lançamento buscando a velocidade do Pedro Oliveira, mas nem se ele tivesse a velocidade do Barry Allen. Sabe quem é o Barry Allen, Paulinho? Sei. Grande da flecha. Isso. Mas esticou demais. A bola se perdeu, né? O Democrata vai subir na sua marcação. Vamos ver. A equipe do Pouso Alegre vai ter a qualidade para sair com bola de pé em pé, como a gente tem visto desde o início do jogo. Vai tentando sair para o jogo. A equipe do Pouso recupera a posse por ali, o Jorge Pedra. Mas erra o passe. O Pouso Alegre retoma e tenta sair no contra-ataque. Magno. Chamando o Nestor. A cabeçada foi boa. O domínio não foi. Aí o Mercúrio foi cinematográfico, Paulinho. Foi nada. Segue o jogo. Alemão. Entava a enfiada de bola buscando a passagem do Wender. E eu gosto que o nome dos laterais do Democrata se combinam, né? Dá uma dupla certa, né? O Manager Wesley e o Wender. É, dá uma complicada na língua aqui, mas... Dá uma boa dupla mesmo. O Wender e o Wesley. Falta marcada em cima do Wender. A gente vai rever o lance por aí. Ele faz o passe. Toque na mão, né? Toque na mão e depois a segurada por ali do Gabriel Neto. É, mas a gente vê, né? Que a equipe do Democrata acaba até se dando bem, né? Quando consegue encaixar a sua marcação ali. Que consegue roubar a bola mais próximo do gol e não tem tanta dificuldade. Agora a equipe do Pousa Light toda pra trás, né? E aí que a equipe do Pousa Light do Democrata tem mais dificuldade. Quando rouba a bola, quando acerta a sua marcação ali na primeira linha, tem menos dificuldade pra criar, né? Porque já tá mais perto do gol, tem menos gente pra driblar ali, né? Então eu acho que deveria apostar um pouquinho mais na equipe do Democrata na sua primeira linha de marcação. O Bruninho balançou, balançou, balançou. Tinha tocado com a mão na bola, não valeu nada do swing do bigode a Bruninho. A bola subiu demais, né? Acabou batendo ali na mão do Bruninho. 38 minutos desse primeiro tempo. Um primeiro tempo bastante movimentado, Paulinho. Bastante movimentado, né? Com uma chance mais cara da equipe do Democrata, mais as melhores oportunidades da equipe do Pousa Light, né? E o Luiz Augusto fazendo algumas boas defesas ali, impedindo a abertura do marcador. O lançamento, o passe é bom do Thiaguinho, não conseguiu o domínio. O Davi Lima por ali. Vai rifar essa bola a equipe do Democrata. O Pousa já recupera e sai jogando com o Vinícius. E não, eu não estou errado, ele tá no singular, gente. Ele é um indivíduo que não acredita na pluralidade. Ele é apenas o Vinícius. Bom jogador, hein? Rafael Damasceno perguntando se a gente não conhece as belezas do Triângulo Mineiro de Uberaba ou Uberlândia. Eu tenho um grande amigo em Uberlândia. Chama José Marcelo, mas eu nunca fui a Uberlândia. Gostaria muito. Até porque lá o carro por aplicativo é... Aos montes, né? Uberlândia. Bola aberta na esquerda, o cruzamento do Nestor. Nestor, fraco. Chega bem. A defesa da equipe do Democrata pra fazer o corte. Aqui é Uberlândia eu conheço, mas só de me jogar, né? A cidade, assim, em si, eu não conheço muito. Então eu conheço ali o Paiacube, né? Sim. Que é de Uberlândia. E conheço, acho que é o Sabiazinho, né? Que é o ginásio que tem lá, se não me ver. É um ginásio muito bom também, né? Grande. Mas a cidade em si eu não conheço. Bola do Democrata tentando sair novamente. Em lateral tem desvio. Mais uma vez, tem lateral o Democrata. O Fernando do Brasil dizendo que bonito em Pouso Alegre é a BR-040. Aí eu vou dizer que eu duvido muito. Galera do chat tá falando que é mentira que a gente foi nesse lugar, mas eu tô falando que é mentira que a BR-040 é bonita. Não tem como. Eu fui em pouquíssimos lugares. É o Fernandinho que é o cara mais viajado. Eu ia muito a Minas Gerais. Eu sempre gostei de Minas Gerais. E eu tenho muitos amigos de Minas Gerais. Eu sou da época do Orkut, né, Paulinho? Eu tive minha juventude na época do Orkut. E eu tenho muitos amigos que eu fiz no Orkut que são de Minas Gerais. Fui a formiga de Minas Gerais. Exatamente. E eu era da comunidade da nerdaiada, né? Galera que fazia orcontro. Então eu conheci muita gente de Minas Gerais. Orcontro. Geração Z não sabe o que é isso. Você comprar uma passagem de ônus sem saber se você vai voltar. Se você vai ter seus... Se você vai voltar com o documento pra casa. Saída de bola novamente da equipe do Pouso Alegre. A passagem do Thiaguinho é boa. Na velocidade ele chama a passagem pelo meio do Nestor. O cruzamento na área. Magno de cabeça. Gol! É gol do Pouso! No contra-ataque! Como apontava Paulinho japonês a saída pela esquerda. O cruzamento do Mastor é preciso e o Magno chega de surpresa. Pra cabecear sem deixar chances pro Luiz Augusto. Sai na frente o Pouso Alegre. O gol se desenhava. E o Magno acha o desenho final. Mastor é a obra de arte. A Mastor é o nome do Pouso Alegre. Agora a Pouso Alegre. O democrata zero, Paulinho! Gol do Magno Ribeiro, né? O volante chegando na área, né? Que importante no futebol atual, né? Perrantini. E a gente estava falando da marcação da equipe do Democrata, mas quem se deu bem agora na marcação foi o Pouso Alegre. Roubou a bola. Ótima participação do Thiaguinho. Inclusive, o Thiaguinho perdeu tempo muito bem. Uma assistência ali pro Magno, né? Pro Nestor, perdão. O Nestor, né? E o Nestor achou muito bem ali, levantando a cabeça. Vendo o Magno Ribeiro cruzar na área. Ótimo cruzamento. Na cabeça do Magno, que fez 1x0. Através de uma boa marcação, a equipe do Pouso Alegre abre o marcador. Abre o marcador e até o momento empata com o Atlético Mineiro na vice-liderança do Grupo B. O Pouso Alegre vai a seis pontos por aqui. E começa... Volta, né, Paulinho? Pra que ela briga pra uma possível vaga no quadrangular final. Exato, né? Importante. Falta muito jogo ainda, mas vai se colocando ali na briga, né? No grupo mais disputado ali no Campeonato Menino. Vai saindo pro jogo. A equipe do Democrata. A bola tocou na mão na tentativa de passe do Alemão. Vai poder mandar essa bola lá no bafafá. O time do Democrata, Paulinho. Exato, né? Vamos ver se a bola parada da equipe do Democrata vai ter perigo ali contra a equipe do Pouso Alegre. E assim, né, Ferrantino? O Pouso Alegre no empate já tava mais fechadinho, né? Com o placar a seu favor, eu acredito que vá continuar fechado agora, né? Vamos ver se a equipe do Democrata consegue acertar mais os passes, consegue ter mais qualidade. Porque o Pouso Alegre vai estar ali mais fechado, né? E pronto pra contra-atacar, como a gente viu até agora. Aí o Zanovelli acertando o posicionamento da barreira. Tá por ali o João Sala. Pra fazer a cobrança. Vai tentar mandar essa sapatada lá do quarto. Veio pra cobrança o Bruninho, bola na barreira. E a defesa do Pouso já manda essa bola na lua. Recomposição da equipe do Democrata. É bom cruzamento. Fica a reclamação de bola na mão por ali. Quem chegava era o Lula no cruzamento. E essa bola vai voltar de novo com o Democrata. Tem desvio no meio do caminho. É escanteio para a equipe visitante, Paulinho. Uma jogada que ela começou numa falta muito mal batida, né? Pelo jogador da equipe do Democrata. A bola ficou no meio da barreira, né? No final ganhou o escanteio aí ainda. Vamos ver o Pedro Oliveira. Vem o camisa número 11 pra cobrança do escanteio. Pra botar no bafafá, no segundo posse, a cabeçada. A bola passa perto do gol do Thiago Braga. Mas é só tiro de meta pra equipe do Pouso, Paulinho. Estamos chegando aos 45 desse primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo bom, né? Cada equipe com suas estratégias, né? A gente viu a cabeçada aí do Bruninho que bateu mal a falta. A equipe do Democrata tem que acelerar um pouquinho mais. Tem que ter mais aproximação. Tem que ter mais qualidade, principalmente no meio de campo. O Carlos tá pegando uma defesa mais fechada. Tem se arriscado mais na marcação, como a gente vê aí, dos jogadores mais adiantados. Mas o Pouso Alegre tem conseguido sair até. E principalmente os contra-ataques, né? Fez bastante dano na equipe do Democrata. E na minha opinião, sai com merecimento, né? Vencendo esse primeiro tempo o Lula a zero, Ferrantino. Três minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. E vem de novo o Pouso Alegre. Frente. Chegou e chegou bem por ali o Lula. Pra fazer o corte. A mandar essa bola lá pra lateral. Chegava bem por ali o Gabriel Neto. Mas tem lateral ainda no campo de ataque o Pouso Alegre. É, a gente jogou algumas reclamações ali, mas eu achei que o Lula foi na bola, né? Desarmou muito bem. É aquele carrinho que ele chega fechando a bola e aí o atacante não tem como frear, tropeça. Foi muito bem. A gente vai rever aí o lance. Chegou na bola. Chegou na bola o Lula, chegou dominando. Pra rifar essa bola. Pouso Alegre segue no ataque. Bola chegando no Léo Príncipe, tenta o cruzamento. A bola desvia no jogador do próprio Pouso Alegre. É tiro de meta para o Democrata. Tava muito apertado ali agora, né, Perrantini? O jogador da equipe do Pouso Alegre tentou jogar essa bola de qualquer jeito pra dentro da área. Acabou acertando seu companheiro, né? O Democrata vai ter aí mais um ataque aí pra tentar empatar o jogo nesse finalzinho. Olha como já vai baixando todo mundo, né, da equipe do Pouso Alegre. Já todo mundo no campo de defesa. Exato. Aqui é aquele jogo mais lento, como a gente já falou no início da partida. A tentativa de abertura era com o Wesley. Em lateral, a equipe do Democrata, um minuto e meio para o fim do primeiro tempo, sumiu a bola. Aí a gente sabe quem é o time da casa. Já sumiu a bola. A Paula Refeldi não tá muito feliz com a vitória do Pouso, não. Não posso dizer exatamente o que ela escreveu. Pouso Alegre, o Cacilda. Aí você entenda como você preferir. Sai pro jogo de novo. A equipe do Democrata. Bola com o Pedro Oliveira. Faz a volta, procura espaço. A bola vai voltar no Jorge Pedra. Que solta a sapatada. A bola bateu no João Sala. E se ofereceu ao Thiago Braga. Tal qual se oferece um drink é uma visita. Acabou pegando ali no João Sala. Mas assim, foi uma boa troca de passe da equipe do Democrata lá pela esquerda. Troca de passe com a aproximação de primeira. Com a finalização ali do Jorge Pedra. Mas acabou dando azar ali que o João Sala tava no meio do caminho. O Fabiano Oliveira tá perguntando aqui se é biscoito ou bolacha. Eu só respondo o seguinte. Leia na embalagem do produto. Eu? Qualquer bolacha. A minha resposta tá na embalagem do produto. Se você achar uma embalagem de produto que seja escrito bolacha. Aí a gente conversa. E aí um lance um pouco mais forte por ali. A chegada em cima do Léo Príncipe. E você sabe que não pode chegar assim em Vassalteza, né Paulinho? Não pode, né? Vai machucar ali. Mas aqui também. Tem uma valorizada ali o Léo, né? Acho que foi o Ender ali que tentou desarmar, né? Mas já vai levantando ali o Léo Príncipe. Não aconteceu nada, não. O árbitro apita ao centro de campo. É fim de primeiro tempo. Pouso Alegre vai vencendo o Democrata por um a zero. Gol do Magno Ribeiro aos 40 minutos desse primeiro tempo. Vamos para um rápido intervalo. E já voltamos com o jogo do intervalo e o segundo tempo. E Pouso Alegre e Democrata não saia daí. ESPORTS, apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a vida. A Pira Olímpica é acesa, a Pira Olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não. Ele só muda de lugar. Continua como fagulho, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição? É sonho? Desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela. Faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha. Que faz fogo virar água, suor, lágrima. E sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, amigo. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia. Que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa. Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões. Que mantém a temperatura, a excelência, sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o brasa manda. O Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. Estamos de volta. Direto do estádio Manduzão. Quinta rodada do Campeonato Mineiro. Pouso Alegre vai batendo o Democrata por 1 a 0. Vamos conferir os melhores momentos desse primeiro tempo. Bota na tela, meu diretor. Bota na tela pra mim, Pikachu. E vamos com os melhores momentos do primeiro tempo. Chegou batendo já por ali o Tiaguinho pra abrir a sua caixa de ferramentas. Tiaguinho foi um dos grandes jogadores desse primeiro tempo. Exato, Marcelo Ferrantini. O Tiaguinho aparecendo bastante. Inclusive, ele participou diretamente no gol da equipe do Pouso Alegre. Jogador que tá arriscando bastante de média e longa distância. Alguns chucos com perigo. Mas assim, a gente viu um Democrata se arriscando mais na sua marcação. Nesse primeiro tempo, marcando bastante pressão. Forçando a equipe do Pouso Alegre a ter qualidade de passe pra sair dessa marcação. Mas assim, faltou mais pra equipe do Democrata quando tem a posse de bola. Teve algum, como a gente viu, um roubo de bola agora. Pra finalização ali do Richard. Mas com a posse de bola, tá faltando mais pra equipe do Democrata. Precisa alguém ali pegar a bola, fazer uma jogada individual, ter mais aproximação. Um pouquinho de personalidade. Um pouquinho mais de personalidade. De qualidade e aproximação, né? Como a gente falou também, alguns passos esticados, errados. E a equipe do Pouso Alegre tá na dele ali, desde o começo do jogo. Subiu uma ou outra vez a marcação. Inclusive, no gol foi uma subida de marcação ali. Mas tá marcando um pouquinho mais atrás. Pronto, né? Pra contra-atacar. O Vinícius atacou bem aqui pela esquerda, né? Olha o Príncipe menos pela direita. O Vinícius apareceu mais aqui. A equipe do Democrata teve essa grande chance aí na cabeçada meio estranha do Davi Lima, né? Mas foi a equipe que mais criou nesse primeiro tempo. Mesmo tendo menos posse de bola, né? Pelo menos a impressão. A gente vai ver os números daqui a pouco, né, Cante? Mas a impressão é que a equipe do Democrata teve mais posse de bola. Mas o que vale, né? Bola lá dentro da casinha. E o Pouso Alegre soube usar o contra-ataque, né? Soube usar, né? De repente, na última finalização, poderia até ter escolhido de uma maneira melhor, né? Um passe, bem de chutar, jogadores vindo de trás. Mas todas as vezes ele contra-atacou, né? Levou a um certo perigo contra a equipe do Democrata, né? Acabou fazendo um gol ali através do Magno Ribeiro. E foram muitas oportunidades pra equipe do Pouso Alegre. A gente tá vendo uma delas, esse cruzamento desviado. Mais uma com o chute do Gabriel Neto. O Pouso contra-atacou rapidamente. Como você falou, poderia ter trabalhado um pouquinho mais as jogadas de contra-ataque, como nessa bola. Exatamente. Tinha a passagem clara ali pelo meio de mais um jogador. E aí, algumas das oportunidades. A primeira cabeçada do Magno que o Luiz Augusto foi lá buscar. E depois o Magno mandou pro fundo da rede. Mas um excelente trabalho do Vinícius pela esquerda. O Nestor que entrou ajudando esse lado esquerdo, sendo um segundo apoiador ali pelo lado esquerdo. Montando esse ataque mais fortalecido por esse setor do campo. É, e acabou entrando ali no lugar do Nathan, né? Que saiu machucado com o tornozelo torcido, né? Mais uma chance ali, ó. Boa ataque pela direita. O Thiaguinho, né? O Thiaguinho finaliza essa bola pra baixo, né? A bola acaba ficando muito forte e subindo. Mas o Nestor bem, né? Nestor bem. Acabou dando aquela assistência. Mas o Thiaguinho, né? Começou a jogada ali, pra mim, foi um dos grandes destaques, né? A gente via mais uma finalização. Além dessa, né? Finalizou algumas vezes fora da área também. Apesar do gol do Magno Ribeiro, né? O Ferrantino. A gente viu ele na outra bola também fazendo aquele apoio. Mas o Thiaguinho foi mais participativo. Aí a gente vai vendo o gol, né? A importância, né? Do volante hoje, né? Ele tá pisando na área, como a gente costumava. Muitos treinadores, né? Falam pros volantes, ó. Tem que chegar mais na área. O Magno já tinha feito uma cabeçada, né? Com perigo. E na segunda, né? Com muito mais liberdade. Com muito mais qualidade de passe ali. Acabou fazendo o primeiro gol do primeiro ponto. Chega como homem surpresa. Defesa preocupada com o centroavante. Tava livre. Tinha um lote gigantesco. Tava pra carpir por ali. E plantar algodão de tantos passos que tinha. E mandar essa bola pro fundo da rede. O que acontece muitas vezes, né Ferrantino? Não sei se você repara nisso. Os volantes, marcadores, eles não acompanham os volantes que atacam até o final, né? Então a gente vê muitas vezes em jogos aí o volante adversário entra na área. E o cara que é responsável por marcar ele acaba desistindo no meio da corrida, né? Era ele o número 8 alemão. É, então. É um jogador que, na teoria, ele tem que tá marcando, né? Tem que vir atrás do seu companheiro. Ó, o Magno vem totalmente livre, né? E a gente vê só a parte do cruzamento ali do Nestor, né? Mas a jogada mais anterior aqui foi o roubo do Tiaguinho. Pra dar sequência nessa jogada e o gol do Magno. Aí no final do primeiro tempo, o Democrata ainda teve algumas oportunidades. Aí a cabeçada do Bruninho. No finalzinho do primeiro tempo. Cobrança de escanteio do Pedro Oliveira. A cabeçada é até perigosa. Mas foram as melhores oportunidades do Democrata. Paulinho, vamos fazer o seguinte? Bora. O pessoal preparou uns conteúdos muito especiais, muito divertidos. O isso ou aquilo. Vamos conferir primeiro com o Léo Príncipe. Afinal de contas, Vossa Alteza tem que sair na frente, né, Paulinho? É preferente. Vamos conferir o isso ou aquilo do Léo Príncipe. Fala, galera. Eu sou o Léo Príncipe, jogador do Ponto Alegre. E agora eu vou responder isso e aquilo. Léo, você prefere fazer um gol ou dar uma assistência? Fazer gol. Fazer gol é importante, cara. É o que muda o jogo. Você prefere ganhar de 3 a 0 com tranquilidade ou com emoção um gol no último minuto? Ah, 3 a 0. 3 a 0 é um jogo mais tranquilo, né? Bonito, uma goleada. Fiquei mais tranquilo de ganhar de 3. Você prefere um treino tático ou rachão aí no Pouso Alegre? Acho que eu vou de rachão, hein, cara? O rachão é gostoso de treinar, né? Divertido, relaxar a mente. Você prefere Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem que é o melhor pra você? Eu vou de Messi. O Messi é... O cara é diferente. E entre Neymar ou Mbappé? Neymar, né? Como vão brasileiro, eu vou de Neymar. Caneta ou chapéu? O que você prefere dar? Eu acho que caneta é mais bonito. Vou de caneta nessa. Você ouve, prefere funk ou pagode? Pagode, sou pagodeiro. Ficou um bom carioca. E aí, a galera no Pouso Alegre segue você ou...? Segue eu, né? Eu sou o DJ. Você prefere, pessoalmente, treinar de manhã ou treinar à tarde? Acho que tem a preferência de manhã, cara. Porque é bom pra começar o dia já treinando. Prefere pontos corridos ou mata-mata? Eu acho que pontos corridos, cara. Porque prevalece o time que faz a melhor campanha, né? Tem um projeto mais a longo prazo. E pra fechar aqui, na hora de comemorar um gol do Pouso Alegre, você vai fazer dancinha ou é seriedade? Aqui é seriedade, né, cara? Jogar na linha defensiva ali tem que ser seriedade, né? Não dá pra fazer dancinha, deixa dancinha pra atacante. Fala, torcedor do Pouso. Passando aqui pra deixar um abraço e agradecer vocês aí por todo o apoio. Valeu. Afinal de contas, Vossa Alteza merece os fogos de artifício. Foi bem. O Léo Príncipe gosta de um pagodinho. Quem não? Quem não, né? Gosta de um pagodinho. E escolher o Messi ao invés do Cristiano Ronaldo também sou a favor. Muito a favor. Muito. Muito a favor. Temos mais isso ou aquilo. Meu querido Ian Reis, que era a voz que estava fazendo as perguntas para o Léo Príncipe. Falou com Vossa Alteza. Quem é o próximo jogador a responder isso ou aquilo, meu querido coordenador? Vamos com Alemão e João Sala pelo lado do Democrata. Fala, galera. Fala, galera. Sou Alemão, volante do Democrata. Estou participando aqui do isso ou aquilo. Fala, rapaziada. Sou João Sala, atacante do Democrata. E hoje estou participando do isso ou aquilo. Gol ou assistência? Assistência. Gol. Ganhar de 3 a 0 ou com um gol no último minuto? Ganhar de 3 a 0. Gol por último minuto. Treino tático ou ração? Tático. Tático. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi. Neymar ou Mbappé? Neymar. Neymar. Caneta ou chapéu? Caneta. Caneta. Panque ou pagode? Pagode. Pagode. Treinar de manhã ou à tarde? De manhã. De manhã. Pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata. Mata-mata. Na comemoração, dancinha ou seriedade? Seriedade. Dancinha. Então eu quero ver uma dança de salão. Boa. Se o João Sala preferiu dancinha, dança de salão. Exatamente. Eu sou da seriedade porque eu sou duro, hein? Pra dançar. Eu fiz lamba aeróbica na minha juventude. Vamos falar. Vamos continuar com a nossa transmissão. Vamos conferir os números desse primeiro tempo. Não é isso, meu diretor? Vamos com os números desse primeiro tempo. Quanto a arbitragem já tá votando. Não vamos com os números. Não vamos já direto pro segundo tempo. Porque a arbitragem já veio a campo, Paulinho. E aí, os números a gente traz aqui na... Do jeito que dá. O número mais relevante que a gente teve nesse primeiro tempo foram os três escanteios pra cada lado, Paulinho. Que foram desses escanteios que saíram as melhores oportunidades do Democrata. É assim, Ferrantini. Eu acho que a equipe do Democrata, as bolas paradas hoje, são extremamente importantes, né? Mas a gente viu algumas bolas passando ali no meio da área da equipe do Democrata. Tá precisando de alguém ali, né? Principalmente o João Sala, que é esse cara de referência. Tá mais ali no miolo pra aproveitar essas bolas que estão passando ali. É o segundo tempo que eu acredito que a equipe do Pozo Alegre vai manter a sua estratégia de jogo, né? Vai... Eu acredito que uma ou outra vez vai subir a marcação ali quando já estiver lá em cima. É pra não precisar recuar todo mundo. Mas a grande maioria do segundo tempo, acredito, enquanto a equipe do Pozo Alegre estiver ganhando, vai se manter um pouquinho mais lá atrás. Vai caber a equipe do Democrata ter mais qualidade, ter mais inspiração nesse ataque aí pra tentar primeiro empatar o jogo e, de repente, virar. Mas você sabe uma curiosidade, Paulo? Eu acho que ninguém da geração Z sabe o que é lamba aeróbica. Ainda bem. O pessoal conhece mais o Zouk, a Zumba, mas a lamba aeróbica o pessoal não conhece. A lamba aeróbica você desenterrou, né? É porque eu gostava muito de um axé, né? Curtia muito um Tchacabum, um axé blonde. Você é da época daquele grupo lambado ou não? Eu já era muito novo, na época de Kaoma. Kaoma, isso. Lambado era o ritmo, né? Chorando se foi, quem um dia só... Exatamente. Uma febre, né? Exatamente. Eu era muito garoto. Eu sou de 88. No começo do ano 90. Eu já peguei... Eu sou de 76, né? Então eu já peguei isso aí mais... Assim, adolescente, né? Mas eu fui da geração gera-samba. Geração, gera-samba. É, ali por 93, 94, explodindo com... A música é o Tchan, né? As pessoas acham que é o Tchan, era o nome do grupo. É o grupo, é. Hoje se chama é o Tchan, mas começou como gera-samba. Tinha um outro grupo, né? Era o Companhia do Pagode. Você tinha gera-samba, Companhia do Pagode. Aí depois você veio com... Já existia, mas era um outro tipo de axé, chiclete com banana, asa de águia. Uma das maiores composições da história da música popular brasileira é dança na manivela. A gente precisa ser sincero sobre isso. Sucesso até hoje. Até hoje. Quem nunca dançou isso no carnaval? Eu fui... E a gente tá em ritmo, né? Quarta-feira de cinzas. Ainda tem bloquinho até... Mês que vem. No Rio de Janeiro, meu amigo. É bloco desde janeiro até março. Exatamente. E aí voltando à equipe do Pouso Alegre, a gente vai ficar de olho se houve algum tipo de substituição em alguma das duas equipes. O Saulo gostando da chegada do Thiaguinho para a equipe do Pouso Alegre. Desculpa, jogou o primeiro tempo muito bem, de fato, o Thiaguinho. A Tauana Pereira torcendo para o Pouso Alegre. O Luquinhas toque mais. Dizendo... Falando sobre o Kaique. E jogador do Guarani, que agora jogador também do Pouso Alegre. Pessoal elogiando aí o elenco que vai montando. Esse aí. Grande Gustavo Big White. Gustavo Brancão. Exatamente, mas os jogadores ainda não estão à disposição, né? Eu vi que teve alguns reforços da equipe do Pouso Alegre, mas nesses reforços não vi nenhum. O Thiaguinho, né? Que fez esse primeiro tempo, mas o Kaique não vimos nem na instalação. O Kaique, tem o Cláudio também, né? Outro jogador, um defensor. E o Paulo Henrique, né? Exatamente. Apenta o árbitro, segundo tempo, rolando no manduzão. O Democrata tem a posse de bola. E a gente até vê um certo movimento ali do Davi Lima na frente, mas já fica bem claro que o Pouso Alegre não vai apostar naquela pressão que apostou no primeiro tempo. É, só vem o Davi Lima, né? Só vem o Davi Lima ali pra botar uma pressãozinha ali, mas os demais jogadores mais pra trás, ó. Tanto agora aí que o Jorge Pedra recebeu essa bola sozinho. Então é aquilo, né? Se vai apertar, esse jogador que vem na aproximação da equipe do Democrata, ele não pode vir livre, né? Se não, ele vai bater uma linha de três jogadores ali muito facilmente. Pedro Oliveira faz o passe na entrada da área com o Ender. O cruzamento é bom pro meio da área. Chega bem a defesa da equipe do Pouso pra tirar ali. O perigo demorou pra sair do gol Thiago Braga. Essa bola vai voltar com o Pedro Oliveira. Alemão. Prefere voltar tudo e recomeçar com o Donato. Erra o passe e o Donato recuperação do Thiago na velocidade. A abertura de passe é boa. Chamando o Nestor. Tem a presença no meio da área. Ele buscou o Davi. O Magno tava chegando de novo na surpresa. Essa bola vai chegar no Gabriel Neto. E aí o Gabriel Neto se perdeu no personagem. Dois jogadores impedidos. Ele faz o lançamento pro goleiro. Ah, mas assim, ó. Foi um contra-ataque e a bola foi passada lá pela esquerda, mas quem tava com a posse de bola aqui do Pouso Alegre se segura um pouquinho mais o Magno ia passar livre aqui pela direita, né? Quando ele joga lá na esquerda ele acaba meio que acertando a marcação de retorno da equipe do Democrata, né? Então, acho que se precipitou um pouquinho se segurasse um pouquinho mais a posse de bola o Magno ia tá passando aqui pela esquerda com mais liberdade. O Ender tentou a inversão direto inverteu a posse de bola posse é do Pouso. Sai de novo pela esquerda com o Tiaguinho sempre buscando esse corte pro meio abrindo espaço jogador de personalidade, Paulinho. Sim, hoje é normal, né? Ferrantino, jogador ganhou, joga pela direita, né? O Desce joga pela esquerda pra trazer essa bola pra dentro, né? Se a gente for entrar nesse assunto vai virar um podcast. Mas mudou. Eu gosto do ponto invertido extremo invertido como a gente chama o ponta ganhou jogando na direita ponta extra jogando na esquerda mas cadê o lateral fazendo ultrapassagem? O ponta abre espaço ele corta pro meio fica um vão pra na ponta e o lateral não passa, Paulinho. Aí você acha que falta esse apoio. Exatamente. Por que que o lateral não cruza mais? Tá aí minha indignação. É, é um papo pra bar, né? É um papo pra podcast pra gente monetizar em cima disso. Pra monetizar é ótimo. A abertura o passe do Jorge Pedra é muito bom bola na direita chega por ali o Kosonichi faz o break volta traz o passe de novo com Wesley vai rodando com o posse de bola a equipe do Democrata vai chegar aqui na esquerda com o Ender ele volta já tá todo pra baixo de novo, né? Já tá no seu campo de defesa aquilo que eu falei vai subir uma outra vez mas acho que a grande maioria do jogo, né? Enquanto estiver ganhando vai estar nessa esse posicionamento defensivo aí Boa inversão do Pedro Oliveira chamando o Kosonichi Wesley o passe pro meio achando a presença do Bruninho ele prefere fazer o break volta de novo na ponta chamando o Kosonichi cruzamento da intermediária que deveria ser banido no futebol a bola cortada facilmente pela defesa do Povo Alegre Mas agora eu vou concordar com você porque o Kosonichi pegou a bola lá de mano, né? Tinha todo o fundo do campo pra poder aproveitar tentar uma jogada individual ele joga uma bola pra trás, né? E aí tem esse cruzamento que acabou não dando em nada Então acho que esse tipo de leitura às vezes é importante, né? O jogador vê aonde que ele tá atuando se tem uma cobertura joga a bola pro fundo após uma corrida se ele perder a bola não vai acontecer nada em todo o campo pra equipe voltar a marcar, né? A Júlia tá aqui no chat pedindo o Pereira que eu acredito seja o Gabriel Pereira que tá no banco do Democrata Número 20 Número 20 aí eu fico na dúvida se é conge ou amiga ou fã ou se realmente tá querendo uma mudança tática ali, né? Ou uma mudança tática exatamente está fazendo a leitura de jogo Vai saindo pro jogo Lula volta tudo chama o Donato segue trabalhando a posse de bola o Democrata essa bola vai chegar no Jorge Pedra Jorge Rock faz a chamada pelo meio essa bola vai chegar no Wesley Kossonichi foi levantado por ali o Kossonichi tem falta não, tem apenas lateral o que marcou a arbitragem Bruninho faz o giro procura o Jorge Sala ele faz o pivô de novo o Bruninho essa bola vai voltar e vai trabalhar ainda a posse de bola o Democrata Alemão o passe pelo meio é bom Sala no passe na entrada da área e a arbitragem marcou a falta Zanovelli do céu ele marcou a falta do Sala no defensor da equipe do Pozo Alegre o Zanovelli o Zanovelli isso na minha terra não é falta não Paulinho é, ali ele deu um carrinho né, ó vamos ver ele dá o carrinho mas ele dá o passe é, ele chega na bola ele chega na bola o Zanovelli tava em cima do lance né ainda bem que não sai o gol ainda bem que não sai o gol senão é uma complicação ali o Zanovelli acabou dando o carrinho né, do João Sala mas pra cima do Léo Príncipe né é, tá explicado tá explicado carrinho pra cima você não pode tocar Vossa Alteza tá explicado o porquê da falta Paulinho é isso a Renata de Oliveira tá lá fora na Flórida torcendo aqui pela Pantera um abraço aí pra Renata de Oliveira o clima na Flórida é sempre muito agradável sempre nunca sei não sei nunca fui só acho que é alguma coisa que não fala sobre a Flórida eu só saí eu só saí é, certamente o clima é muito bom parece que né mas eu só saí do Brasil uma vez Paulinho na minha vida e você nunca vai acertar pra onde eu fui cara, é muitas opções eu fui pra um lugar muito longe eu fui pra China fui cobrir um campeonato de Hearthstone uma das modalidades dos eSports não conheço nem o que você foi cobrir a China também não conheço não mas eu dei umas voltinhas por lá gosto da China viu gostei muito de visitar a China muito bacana o Gilson Almeida tá por aqui muito obrigado pelo pelo carinho falando ele falou só elogios até agora mas falar que não foi falta e não não foi falta chegou bem na bola ali o o João Sala a mensagem ali do Elbert é é é caô esse Elbert tá tocando tocando a bagunça do chat há muito tempo é é caô vai chegando pro jogo de novo a equipe do Pouso Alegre Léo Príncipe tendo o cruzamento a bola desvia vai sobrar ainda com Gabriel Neto a bola é lançada na área saiu muito bem por ali o Luiz Augusto pra fazer a defesa e o Democrata tem posse de bola mais uma vez mais uma vez a equipe do Pouso Alegre saiu naquela transição rápida né chegou ali com perigo e aí já perde a bola já todo mundo voltou pro campo de defesa então a equipe do Democrata quando pegar essa bola a equipe do Pouso Alegre tá mais pra frente né mais aberta pro jogo tem que aproveitar se desacelerar o passe como a gente tá vendo aí a equipe do Pouso Alegre vai voltar toda pro seu campo defensivo e aí aquele trabalho né de paciência que a equipe do Democrata vai ter que ter pra poder atacar com qualidade um abraço pro Rodrigo Mendes que também acha que foi falta o Matheus Emanuel tá por aqui com a gente o William Ian perguntando se com esse resultado o Pouso não sai do Triangular da Morte não sai não só sai do Triangular da Morte como empata com o Galo na vice-liderança do Grupo B seis pontos para o Pouso que vai se recuperando na competição Paulinho começou com três derrotas vai achando a segunda vitória consecutiva bateu o Itaberito por 2x0 na última rodada e vai vencendo o Democrata até aqui exato né e é bom pra equipe do Pouso Alegre principalmente pra aquela parte mental né Perrantino você tá muito tempo sem vencer acaba sendo ruim vamos ver esse ataque aí bola de novo pela esquerda tentava o cruzamento ali o Pedro Oliveira bola desviou tem cabeçada pro meio da área chegou bem a defesa do Pouso Alegre pra fazer o corte Wesley pra botar essa bola na área cabeçada do Sala pegou na quina do móvel e é só tiro de meta pra equipe do Democrata do Pouso Alegre Vila Nova vai ficando com oito né o Atlético vai ganhando também mas vai saindo né daquele triangular da morte né é no momento o Atlético está vencendo né então o empate já não é mais empate aí a gente vai ver o lance mais de 2400 aparelhos conectados cadê o like galera cadê o like a Debrinha Bagunça pedindo pra colocar o Pereira gostei muito do nome Debrinha Bagunça Debrinha Bagunça gostei hein coloca o Pereira o Gabriel Pereira o pessoal está pedindo o Gabriel Pereira já mandaram aqui que o moleque é liso já entra na responsa né exatamente já criaram a expectativa em cima do Gabriel Pereira já torcida pro Democrata e aí a gente vai conferindo aí o João Sala que vai deixar o campo teve atendimento médico por ali vai deixar o campo por obrigação da regra a Rosane Santos mandando um aceno de mãos um salve pra você Rosane o Roberto Júnior aqui com a gente essa bola vai chegar até o Donato que sim rolou sim bananou e vai devolver essa aposta pro pouso trabalho do Tiaguinho por ali também trabalha o Wesley era o era o Kossonich por ali fazendo a disputa já sai ao ataque a equipe do Democrata mais uma vez com Kossonich chegou bem por ali agora o Vinícius um pouco mais escondido no segundo tempo trabalhando mais defensivamente o camisa número 30 Magno faz a abertura chama o Gabriel Neto velocidade do Léo Príncipe aí não gostou e aí risco de guilhotina pro nosso Gabriel Neto é mas o Ender foi bem ali né porque o Ender ele adivinhou ali em vez de ele dar o bote ele acompanha o Léo Príncipe e aí a bola ficou curta ele acabou cortando veio o Democrata cruzamento pela direita chegou bem por ali no corte o Magno jogo aéreo é o forte do Magno é mas assim a equipe do Democrata voltou melhor pro segundo tempo tá com mais posse de bola tá errando menos passes tá chegando mais no gol da equipe do Pozo Alegre Pozo Alegre também na sua estratégia saindo com bons contra-ataques jogo interessante nesses 11 minutos do segundo tempo Ferrantino vem pra cobrança de escanteio Pedro Oliveira pra botar no Bafafá foi buscar o segundo poste cabeçada pro meio da área corte da defesa do Pozo Alegre a bola vai voltar lá atrás e vai sair pro jogo o Wesley alemão recebe na pressão faz a abertura bom trabalho do alemão na fatiada buscando de novo o Pedro Oliveira no mano a mano ele corta pra dentro tenta o cruzamento no chuveirinho saiu mal o Thiago Braga mas não conseguiu baixar a cabeçada o Lula por ali é só tiro de meta para o Pozo Alegre Paulo bom cruzamento do Pedro Oliveira aquela bola que vai fechada pra dentro pra cima do goleiro que é sempre complicado volta a falar que o Democata voltou melhor nesse segundo tempo mais qualidade de passe colocado as bolas com perigo o Lula não faz o gol vamos ver essa equipe do Pozo Alegre sai um pouquinho também tá muito recuado vai atraindo a equipe do Pozo Alegre pra cima dele primeiro tempo teve muita posse o Democrata mas o Pozo saia bem nos contra-ataques tinha mais erro de passe da equipe do Democrata exatamente parece que acertou muitas coisas pra esse segundo tempo a equipe do Democrata vai trabalhando melhora um pouquinho a posse de bola e o Pozo Alegre tem os contra-ataques um pouco mais raros agora sim trabalhando a posse de bola chamando o Vinícius na ponta a esticada é boa o cruzamento pro meio o Lula e o Leve não chegou boa oportunidade de novo na jogada pela esquerda o Pozo Alegre vai deitando as costas do Wesley em Paulinho vem mais uma vez o Vinícius chegando lá pela esquerda e não dá nem pra falar que o David acabou perdendo o gol ele se esticou todo ali ela passou ele se estica todo pra tentar tocar a bola acaba tocando não o suficiente bom cruzamento ali do Nestor mais uma vez e por pouco aí o David não faz o segundo gol da equipe do Pozo Alegre que nas transições vai pegando a equipe do Democrata um pouco mais em cima na marcação e vai conseguindo encontrar espaço principalmente pelo lado esquerdo do seu ataque aí a torcida do Pozo fazendo barulho nas arquibancadas do Manduzão o futebol é do Democrata já bota um pouquinho mais de pressão já traz ali jogadores sobe a primeira linha de marcação a equipe do Pozo Alegre é aquela história do futebol atual ser dividida em três terços né Paulinho são quinze minutos de pressão de um time quinze de outro e quinze dividido no finalzinho isso vem acontecendo em todos os níveis de futebol mundial mas eu acho muito válido aí essa subida de marcação da equipe do Pozo Alegre eu tinha acabado de falar que estava recuado demais estava trazendo a equipe do Pozo do Democrata vamos ver cruzamento na área essa bola vai chegar no Pedro Oliveira consegue manter a bola em campo acha o passe atrás belo o trabalho essa bola vai chegar de novo no cruzamento não consegue o João Sala tem domínio vai procurando espaço ele tenta o chute tinha abertura no Pedro Oliveira clara por ali ele preferiu a tentativa do chute e aí bom trabalho do Léo Príncipe para garantir o tiro de meta para a equipe do Pozo mas aí o João Sala não foi não fez sala para o seu companheiro deixou falando e deixou ele falando sozinho fez bom papel de pivô protegeu a bola contra dois mas essa bola tinha que voltar para o Pedro Oliveira estava de frente sem marcação quis virar ali e chutar mais um ataque do Democrata que eu estava falando que eu acho válido a equipe do Pozo do Pozo subir um pouquinho a sua marcação colocar em prova saída de bola de repente roubar a bola mais próximo do gol ficar muito atrás falta muito tempo de jogo vai ficando tomando uma pressão desnecessária então acho válido se arriscar um pouquinho nessa subida de marcação o João Sala que é o atacante o segundo atacante mais receptivo da história do futebol ele só perde para um chileno o Marcelo Sala são duas são duas é mais de uma exatamente bola alçada na direita tem posse de bola o Gabriel Neto ficou no chão o jogador da equipe do Democrata e o Pozo não quer saber lançamento na frente buscava de novo a presença do Léo Príncipe em lateral equipe do Democrata para quem ficou no chão por ali ninguém já se levantou e Ferrantino 2.500 pessoas em cima daquela da sua matemática exatamente está faltando está faltando temos 850 likes a gente tem que chegar com 2.500 pessoas a 1.250 vamos ajudar a gente aí galera só deixa aquele like não custa nada só deixar o dedinho ali ajuda a gente na nossa transmissão deixando o seu like se inscrevendo no canal da N Sports pessoal aqui só no pedido pelo Pereira é Gabriel já subiram a moral do menino se entrar e fizer besteira vai ser cornetado belo passe achando a passagem do Gabriel Neto pela ponta direita ele vem para o cruzamento bola no meio da área passa pelo David Nestor o passe para o meio chegou o Tiaguinho para finalizar em cima da marcação segue com o posse de bola o pouso Nestor cruzamento na área buscava de novo o David muito fechado bola nas mãos do Luiz Augusto com a troca de passe da equipe do Pouso Alegre pela direita fez tudo certo e temos que dar o mérito também para a defesa da equipe do Democrata que fechou direitinho entrou na trajetória da bola sem fazer falta travando ali as finalizações da equipe do Pouso Alegre o Pouso Alegre vai subindo um pouquinho mais vai se arriscando um pouquinho mais no seu campo de ataque na marcação bola na direita o Wesley para recomeçar o jogo para a equipe do Democrata sobe de novo a linha de marcação a equipe do Pouso Alegre passe arriscado deu sorte que o David estava de costas por ali esse jogador ali que recebe a bola no caso o Alemão esse jogador aqui não pode vir livre porque se vai marcar pressão e esse cara recebe acaba ficando dois, três jogadores para frente da linha da bola e a pressão não vai funcionar Alemão no lançamento pela direita é muito bom chega o Vinícius na cobertura preciso o impedimento já estava marcado na subida do Kossonich mas que lançamento do Alemão lembrou o Gerson deu aquela fatiada buscou bem o Kossonich ali ele como o Alemão lembrou o Beckmauer e aí a equipe do Pouso Alegre não pode ficar em linha todo mundo em linha mas o Richard Kossonich um pouquinho adiantado ali a arbitragem impedimento impedimento bem marcado ali na passagem do Kossonich ajustado mas me pareceu bem marcado vai saindo para o jogo de novo a equipe do Pouso no lançamento é com o Gabriel Neto ele corta para a esquerda a perna boa para botar no segundo poste chega bem por ali o Wesley e sobe ainda melhor o Luiz Augusto para recuperar essa poste de bola para o Democrata falta marcada em cima do Luiz Augusto e o Pouso Alegre dando uma variada também o Ferrantino estava atacando muito lá com o Vinícius pelo lado esquerdo agora começou a atacar mais aqui com o Gabriel Neto pela direita então é importante essa variação para não ficar o jogo marcado para o lado esquerdo e aí o Pedro Oliveira se perdeu se perdeu deixa a bola passar aquela embreagem alta aí toma aquela vai a clavar normal vem de novo a frente a equipe do Pouso recupera já a posse de bola rapidamente por ali o Ender mas sim rolou conseguiu ainda o lateral a seu favor alemão faz a volta chama o Jorge Pedra vai buscar de novo a presença do Kossonichi chegou e chegou bem por ali o Vinícius mas sentiu sentiu o Camisa 30 o Vinícius é só se da hora ali da final da jogada ele acabou tomando um pisão ali do Kossonichi né vou ver se ele tem a repetição porque ele dá o carrinho ali não sei se no final o Kossonichi não acaba pisando nele vamos dar uma olhada ali o carrinho deu uma pisadinha no tornozelo a esquerda do Vinícius aí ele bota a mão no direito aí ele me arrebenta aí ele me arrebenta eu acho que o Kossonichi acabou caindo em cima do pé dele e aí a sola da chuteira do jogador do Democata simplesmente descolou descolou aquela chuteira que não fica dentro do armário 25 anos o cara vai nossa tá novinha essa e deixa ele na mão sai pro jogo não já perdi o chuteira assim já já perdi também você perdeu tênis de futsal o maior defensor do termo tênis de futsal Paulino não sei quem foi o gênio que chamou chuteira de futsal e a nova geração pegou isso aí pegou esse termo aí eu entendo o lado da nova geração porque o que você faz quando você está em quadra você chuta então eu não chutei disputa a bola por ali o David vence a disputa chama a presença do Gabriel dentro da área Gabriel Neto corta pra esquerda tem espaço pro chute bate no meio no gol fácil pro Luiz Augusto buscar Luiz Augusto vai desenhando o principal nome do Democrata na partida Paulino defesa segura do Luiz Augusto mas o Gabriel Neto não pegou bem na bola não acho que se ele batesse aberto lá no canto direito ele teria grande possibilidade porque o Luiz Augusto está fechando mais o lado direito no primeiro pau no lado esquerdo se ele bate aberto lá no lado direito eu acho que o Luiz Augusto não pegaria mas esse ataque se deu por causa que a equipe do Pozo Alegre subiu a sua marcação e conseguiu roubar a bola ali vai girando novamente a posse de bola alemão chamando o Pedro Oliveira a enfiada de bola buscava o Kosonichi direto pra fora só tiro de meta pra equipe do Pozo Alegre 21 minutos e meio de segundo tempo um segundo tempo um pouco mais lento do que o primeiro Paulinho é, o Democrata eu acho que voltou melhor do que no início do segundo tempo só que não pode começar a errar esses passes eu tinha falado antes que o Democrata estava chegando um pouquinho mais de perigo com um pouco mais de perigo mas com acerto de passe e aí vai passando o tempo a coisa não vai entrando não vai se encaixando começa a forçar alguns passes vai dando a bola de graça como fez agora e o Pozo Alegre é dele o Ferrantini marcando horas pressão mas a maior parte marcando mais embaixo em cima do marcador o jogo está controlado até agora vem alteração na equipe do Democrata na equipe do Pozo Alegre duas duas alterações na equipe do Pozo Alegre vindo por ali um deles me parece o Jefferson Feijão também conhecido como Jeff Beans e não vi quem era o outro rapaz vamos conferir dança de lateral ali o Léo Príncipe uma paçocada aí o Magno quase que mandou o tornozelo do companheiro para o Espírito Santo e o Democrata já perdeu era posse de bola já perdeu já vem o Pozo Alegre lá pela esquerda vem de novo com posse de bola a equipe do Pozo parece que sentiu alguma coisa por ali o jogador do Pozo Alegre é vamos ver quem é será que é o Gabriel Neto por ali sentiu alguma coisa parece muscular vem Jefferson Feijão para a equipe do Pozo e também o Henrique Calvano vamos ver quem é que vai deixar o campo é o Gabriel Neto em Jefferson Feijão no lugar de Gabriel Neto aquele Jefferson Feijão e sai o Thiaguinho para a entrada do Henrique Calvano é os dois jogadores de ataque ali né a gente acabaram saindo o Thiaguinho a gente já falou dele no primeiro tempo o Gabriel Neto estava aparecendo mais aqui pela direita nesse segundo tempo não sei ali quem acho que foi o Thiaguinho que acabou sentindo ali uma lesão na posterior aí já era mesmo só torcer para que seja uma lesão ali de virar um que demora menos para se recuperar e aí vem o Jefferson Feijão e também o Caivano recupera a posse de bola já rapidamente a equipe do Pozo Alegre Jefferson Feijão 37 anos para ele está voando no futebol mundial há muito tempo passagens vamos conferir a primeira chegada do Jefferson Feijão cruzamento na área buscando o David não conseguiu o Davi Neto não conseguiu fazer o domínio já tenta sair rapidamente no contra-ataque o Democrata sentiu foi o João Sala por ali é o que parece parece mais uma posteriorzinha ali indo para o saco exatamente duas alterações também na equipe do Democrata vem por aí o Morotó e o John Lennon é e o Gabriel Pereira por enquanto não veio é o João Sala de fato sai o Sala para a entrada do Morotó não é aquela geleia Paulinho não é Mocotó é Morotó não é aquele caldo caldo de Mocotó também maravilhoso essa ainda é um atacante por outro né mais um por lesão e sai o Bruninho que já tinha amarelo para a entrada do John Lennon John Lennon que de origem é na lateral mas aparentemente vai jogar pelo meio vai saindo para o jogo a equipe do Pouso tentava em ferra de bola o Nestor por ali não chegou no Vinícius mas tem lateral a equipe do Pouso Alegre o John Lennon que é excelente na composição de jogada tem que ser né tem que honrar esse nome aí né Piantino e pelo menos ele tem a parceria com o George Pedra mas fica faltando ali o Paulo e o Ringo vem para o jogo de novo a equipe do Pouso Alegre eu sou muito fã de Beatles né então qualquer tipo de piada com o John Lennon vai sair daqui em segundos eu sou muito criativo eu não acompanho esse meu chip não está ali não está conectado com vocês isso aí sentiu também agora a panturrilha o Magno vai saindo para o jogo a equipe do Democrata Morotó botou na frente com o espaço ele vem para o chute e faz a defesa do Thiago Braga bola ainda no meio da área vai sobrar com o Cossonich ele tenta a bola direta para o gol bola desvia tem pedido de toque na mão é mas que bola ali enfiado para o Morotó né quando você pega uma defesa fechada com os passos de primeira né quando são feitos com qualidade colocou o Morotó ali na cara do gol e aí o Thiago Braga fazendo a grande defesa com chute cruzado né e não teve ninguém da equipe do Democrata vai pegar esse rebote o Jesual Martins está aqui com a gente muito obrigado lá de Pouso Alegre torcendo para o Pousão e tem amarelo para o Morotó que acabou de entrar pô deve estar reclamando por causa do escanteio né deve estar querendo o escanteio não sei se a Habitage vai realmente dar o escanteio tinha ali uma possibilidade de ser mão mas a bola está colocada ali no escanteio e aí agora o atendimento ali para o para o Magno né vamos ver vamos ver se vem mais alteração na equipe do Pouso aí a gente vai rever primeiro o lance da butinada do Magno por ali mas não foi nesse lance que ele acabou tomando um cartão aí né sim primeiro o cartão amarelo do Magno no lance que ele se machucou ele foi pular né foi saltar ali na hora de apoiar o pé acabou sentindo né e o pessoal já está falando que o Morotó entrou bem acabou de entrar bola na área estou aqui por cima do gol o Morotó entrou bem teve uma finalização e um cartão amarelo vem duas alterações na equipe do Pouso entrada do camisete número 4 o Lucas Mufalo do Christian Bauer Christian Bauer é esse que em 24 horas salva o mundo né vai vai continua eu sou muito fã em 24 horas não tem como vai sair o Magno para a entrada do Lucas Mufalo reforçar a defesa é a gente já vai entrando ali né o Big White o estado Big White brancão é a gente já vai entrando na fase final ali né do segundo tempo da partida então vai dando uma reforçada ali na sua defesa né do Pouso Alegre para tentar né Ferrantini de repente ali no contra-ataque matar o jogo encaminhar a segunda vitória seguida para a equipe do Pouso Alegre e vai saindo o Davi Lima para a entrada do Christian Bauer número 25 do todo da linha é ofensiva ali né saiu o Davi saiu o Gabriel saiu o Thiaguinho né o Lucas da ata acabou saindo por lesão então todo o ataque da equipe do Pouso Alegre agora sendo substituído bola lançada lá na frente buscava a primeira participação do Christian Bauer segue aquela bola dividida esquisita no meio campo o Morotó fez o pivô essa bola vai chegar no Kossonichi pela esquerda faz o primeiro corte acha espaço Kossonichi para tirar o terceiro jogador é esse jogo é esse jogo adiantou demais no último lance sendo deslocado agora o Kossonichi estava jogando pela direita agora vem pela esquerda vai trazer a bola para dentro sua perna boa fez dois bons dribles mas no terceiro adiantou demais viu que não ia chegar vem a cobertura da equipe do Pouso Alegre com o Henrique Rocha arbitragem muito bem colocada não foi nada realmente tiro de meta para a equipe do Pouso Alegre bola almoçada lá na frente tentava chegar por ali na participação o Jefferson Feijão bola recuperada e Kossonichi sai no contra-ataque mano a mano de novo ele corta o primeiro corta o segundo jogador tenta o passe pelo meio buscava o Pedro Oliveira bom trabalho Kossonichi agora abrindo a caixinha de ferramentas exato né deslocou aqui para o lado esquerdo vamos ver esse contra-ataque contra-ataque de novo da equipe do Pouso cruzamento na área buscava a chegada do Bauer o problema é que ele sempre está defendendo o mundo contra ataques terroristas para chegar na frente é mais complicado agora faltou aquele passe mas fizeram aqui uma superioridade pelo lado direito a equipe do Pouso Alegre começa agora a gente jogar essas bolas na batida do goleiro no tiro de meta começa a jogar essa bola para frente onde a equipe do Pouso Alegre praticamente o jogo inteiro saiu com essa bola de pé em pé e agora você jogando essa bola aquela quebrada para frente você acaba tendo menos posse de bola o Pouso Alegre estava melhor ali quando saia de bola de pé em pé tentando ficar mais com posse de bola e agora fica na sorte de jogar essa bola lá para frente na disputa daquela segunda bola para manter a posse de bola agora a equipe do Pouso Alegre chegou duro por ali na primeira participação o Lucas Mufalo comete a falta e vai ter a oportunidade de botar essa bola lá no bafafá a equipe do Democrata Paulinho aí o Morotó sofreu a falta fez uma boa jogada quando entrou tomou o cartão amarelo sofreu a falta está dando uma sacudida aí no ataque da equipe do Democrata vai sendo mais participativo que o João Sala até porque nesse caso ele está sendo muito corredor muito corredor vem o Pedro Oliveira para a cobrança da falta que é quase um escanteio estagiário de escanteio para botar a bola lá no bafafá o Pedro Oliveira essa bola fica rebatida tentou a chegada o Erlen mais uma vez duas vezes a defesa do Pouso no desvio tem toque para o meio da área pode haver impedimento na participação João Pedro cruzamento para o meio gol não, não, não valeu o juiz por levantar a mão no seu que ajudou mas foi bem tinha cantado essa bola antes que poderia ter um impedimento apenas para a equipe do Democrata que estava dando uma pressão na equipe do Pouso Alegre muito recuado e aí o Bandeira demorou um pouquinho para levantar aquela questão do espera o lance se resolver pareceu que o alemão estava um pouquinho adiantado na casquinha inicial do ataque do Democrata é claro que o VAR vai revisar isso tudo vamos aguardar a resolução da arbitragem de vídeo e a gente viu também ali o Ferrantino Morotó no lugar do João Salas é um jogador de mais velocidade é corredor é corredor então está realmente mais participativo é um corredor tem um excelente rodapé mais velocidade é isso aí brombada ali do Bauer resolvendo no estilo de Ekbal derruba e depois faz o que tem que fazer mas ó aquilo que eu falei mais uma vez é que o Pouso Alegre quebrando essa bola tentando ficar com a pós-de-bola na disputa da segunda bola da sobra ali então né já não está se arriscando para sair com a bola de pé em pé já jogando um pouquinho com o resultado mas acaba perdendo um pouquinho mais de pós-de-bola aqui da casa e um pouquinho mais de cabeça também né Paulinho falta um pouco mais dura agora vamos rever aí o lance não vamos não mentira minha deixa pra lá deixa pra lá esquece o que eu falei vamos com o ataque do Pouso Alegre e aí começa aquela fase né de toda bola toda bola dividida toda caída no chão aquela valorizada né e o Pouso vai tentar mandar essa bola lá no Bafafá o Democrata até aqui agora sim vamos ver a casquinha Paulinho japonês mas como que o VAR não está vendo isso como é que o VAR não foi ver isso como é que o VAR não está vendo isso o alemão estava um quilômetro em posição essa eu não tenho nem dúvida não é nem essa câmera foi perfeita eu acho que o VAR comeu bola isso aí não estava impedido a minha opinião não não tem participação dos jogadores impedidos no lance o alemão estava atrás da linha olha Paulinho japonês a minha opinião aqui da primeira vez que eu vi nessa câmera aqui não estava impedimento o VAR não tem entrada em ação olha assusta assusta vai rodando o jogo e a equipe do Democrata vem três alterações vem Gabriel Pereira finalmente Paulo Vitor e Gutinho são os três jogadores que vão vir a campo pela equipe do Democrata enquanto isso o Pouso tenta o ataque com Jefferson Feijão vai voltar no veterano entra a distribuição chamando a presença do Nestor vai marcar trombada a arbitragem tem falta a equipe do Pouso Alegre e aí vai a loucura também a torcida do Democrata após ver esse possível gol erroneamente anulado e contou na razão e vai a loucura com razão vai a loucura com razão vai deixando o campo o Pedro Oliveira para a entrada do Gutinho o ataque pelo outro aí tem também o Paulo Vitor um volante sai o Jorge Pedra para a entrada do Paulo Vitor e o Gabriel Pereira um pedido aqui no nosso chat o tão pedido do Gabriel Pereira vamos ver no lugar de quem vai entrar o camisa número 20 o Gabriel Pereira tá aí a câmera foca na fera na fera no lugar do Wesley e aí já colocando mais para frente tirando a lateral para colocar o atacante o Jean Rodrigues e aí provavelmente o John Lennon vai fazer a lateral que é a dele bola alçada na área tira a defesa do Democrata uma pancada do Henrique buscando o gol e tem contra-ataque a equipe do Democrata na velocidade do Morotó ele ganha no corpo o que a arbitragem tá marcando aquela saída de bola ali ele deu um atropelo para cima do Léo Príncipe ali mas acho que a bola saiu e eu tô meio que pensando nesse lance aí do gol viu o Ferrantino incrível vai não tem isso vai ser muito debatido Paulinho isso vai estar incrível nos programas de debate esportivo aqui na Nesport você vai conferir o nosso magazine sem dúvida alguma porque eu vou te ser muito sincero será que a gente consegue ver de novo vamos vamos pedir ao nosso querido diretor Ian Reis Ian você consegue jogar na tela de novo mas o cara é a jato olha o cara é a jato na primeira cabeçada aqui ó estava em impedimento no primeiro lance Morotó exato aí tudo bem aí tá tudo certo não é impedimento do Jorge Pedra é antes é antes aí o impedimento tá correto aí o impedimento tá correto retiro tudo que eu disse a gente achou que era com Jorge Pedra mas realmente ali na disputa era o Morotó é o Morotó vinha de impedimento Christian Bauer abrindo a esquerda com o Nestor ele tem espaço para o shot Luiz Augusto na defesa então e ele agora a gente tem que falar que a torcida do Democrata né ali no chat não tem o que reclamar não tem o que reclamar aí tá tudo certo retiro tudo que eu disse no primeiro lance de fato a cabeçada do Morotó ele sai do impedimento para fazer o toque agora sim nós fomos ver galera já tava me xingando aqui o Jorge já tava me chamando de burro não, nada a ver a gente eu tava prestando atenção e outro lance eu tava pensando a atenção exatamente a gente viu aí nosso produtor Ian muito bem e a gente acaba vendo numa câmera lenta mais tranquilo que realmente na primeira jogada do Morotó na cabeçada ele vinha de impedimento sai pro jogo de novo a equipe do Democrata vamos lá na direita com o John Lennon imagine se ele acerta esse cruzamento essa bola voltou ai a metida de bola é boa buscava o Morotó por ali chegou melhor do que ele o Vinícius pra fazer a bicuda mandar essa bola de volta pro campo de defesa do Democrata em lateral o time visitante chegando aos 40 já né a equipe do Pouso Alegre já bem atrás já tentando se defender desse 1 a 0 pra deixar os 3 pontos aí né tentando de repente uma bolinha ali pra matar o jogo de uma vez ver o Democrata nesses 5 minutos que faltam mais os acréscimos né se vai ter força pra tentar empatar o jogo vem pelo meio campo de novo a equipe do Democrata Alemão tava metida de bola mais uma vez chega bem a defesa da equipe do Pouso Christian Bauer recupera Jefferson Feijão que tá saindo jogando sentiu ali o jogador do Pouso mas você guarda é Christian Bauer Christian Bauer mas você recuperou você recuperou mas caiu sentado o nosso Christian Bauer na época do 24 horas não fazia isso já troficada ali no gramado mas se recuperou né a bola ficou ali entre as pernas dele e conseguiu dar o passe né e aí aquilo que a gente falou Fiantino a qualquer dividida a equipe do Pouso Alegre agora vai valorizar o máximo que o tempo passar quem parece que tá no chão ali é o Caivano na dividida foi pro chão Henrique Caivano sai pro jogo de novo equipe do Democrata 41 minutos do segundo tempo bola chega na esquerda de novo com Wender entra a levantada de bola buscava a chegada do Gutinho o melhor do que ele é a defesa do Pouso ele fechou um feijão na casquinha chamando o Bauer Léo Príncipe tenta a enfiada de bola chegou bem por ali o Lula pra fazer o corte é lateral pra equipe do Pouso em lateral a equipe do Pouso Léo Príncipe buscando de novo a presença do Gustavo Bauer usa o corpo do Wender garante um lateral perigoso a equipe do Pouso bola lançada na área tentou a casquinha por ali o Nestor e tem um escanteio marcado o árbitro tava apontando um tiro de meta mas é escanteio claro o Nestor consegue a casquinha essa bola bate no pé do Donato vai subindo a zaga isso quer dizer que a equipe do Pouso Alegre vai tentar arriscar jogar essa bola lá vai ficar naquela aquele toquezinho curto pra tentar passar o tempo vem pra cobrança de escanteio o Nestor vai botar a bola no Bafafá chegou bem a defesa do Democrata e aí meu amigo Vinícius do céu Vinícius vai ser contratado pela NASA porque mandar foguete pra Lua é com ele mesmo Paulinho japonês mas ali o Vinícius foi pra dividir pra matar a jogada pra não correr nenhum risco de dar um contra-ataque pra equipe do Democrata do jeito que veio foi é melhor jogar a bola lá e recuar a marcação ficar com a marcação organizada do que tentar algo ali mais de classe e errar e dar um contra-ataque pro equipe do Democrata vai saindo pro jogo do Democrata 43 do segundo tempo Wender volta tudo recomeça com Lula bola vai chegar na direita com o John Lennon vai rodando a posse de bola não tem tempo pra isso tem que avisar o que do Democrata que a gente já vai entrar nos acréscimos já ficar tocando essa bola de lado aí só dá margem de descanso pra equipe do Pozoleg bola chega no Bauer tem a passagem mais uma vez na velocidade do Jefferson Feijuri bateu pro gol chegou mais uma vez o Luiz Augusto braça ao Baudemocrata na frente do gol Nestor o Vinicius quem chegou ali batendo na bola Paulinho bem né o Vinicius 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 correu o jogo inteiro ainda ali esse pique né pra bater essa bola mais uma vez bem o Luiz Gustavo ali e esses espaços que a equipe do Pozolegre de repente tem que aproveitar esse finalzinho aí né aqui do Democrata toda pra frente vai ter espaço pra contra-catara e de repente né Cante matar o jogo a equipe do Pozolegre briga pela bola por ali essa bola vai sair em lateral de novo para a equipe do Pozo e vai matando o tempo igual usando as laterais pra matar o tempo exatamente vai mantendo a posse de bola no ponto de ataque vai jogar essa bola lá pra frente vai segurar a bola vai deixando o tempo passado rifa essa bola a equipe do Democrata ela vai chegar lá na frente vai trabalhar com ela o Gutinho muito puxão em cima dele aí virou bafafá o Vinicius tentou rifar essa bola vai tomar o amarelo de graça o camisa número 30 acertou o rosto do adversário foi mal o Vinicius ele agora mas não tem que discutir agora tá ganhando o jogo vai marcar tomou um cartão ainda ficou discutindo fez uma boa partida o Vinicius não precisava disso foi a nocaut ali o John Lennon já tava fora do campo falta no Gutinho já tinha sido marcada exato ele me acerta uma pedrada na cara do John Lennon sai na vaga dá uma briga dá vira bafafá isso vira um bafafá Paulinho do céu e aí a arbitragem anotando o amarelo do Vinicius tem um poste de bola o Democrata ou é do Pouso a poste de bola é do Pouso de lado assim complica pra gente ver o Juizão 6 6 e acréscimo no segundo tempo vamos a 51 Paulinho justo né justo justo né tivemos poucas paradas as paradas mesmo foram por causa das substituições e aí 5 pra cada lado meio minuto pra cada uma 5 minutos no total bota mais umzinho de bola parada sai pro ataque de novo a equipe do Pouso e aí o Jefferson o Feijão não foi o Jefferson não foi o Vinicius azedou o caldo do Feijão por ele é não tinha ninguém também lá na área né errou o passo também não tinha ninguém aí que o Pouso Alegre já naquela aquele piloto automático né de jogar a bola lá não se arriscar e se fechar a marcação volta marcada de novo na saída do Kossonichi vou pra ali o Gustavo Bauer assassinando o contra-ataque mas foi falta né foi falta chegou atrasado matou a jogada ali falta ver mais novamente o lateral e a equipe do Democrata 5 minutos se quiser 4 minutos e meio se quiser tentar um empate vai ter que se jogar um pouquinho mais né essa bola como a gente falou essa bola de lado com lentidão só vai fazendo a equipe do Pouso Alegre né se organizar ali por trás e se defender melhor tem que acelerar aí nesse finalzinho é assim que o Paulinho pediu com o Gutinho procura espaços os braços essa bola vai chegar de novo no Ender toque mais uma vez do Jefferson Feijão protegeu mais um lateral a favor do Democrata vem pra cobrança de novo o Ender recebe um 2 vai mandar essa bola no Bafafá soltou um pouquinho de força demais por ali o Ender briga por ela o jogador que era o camisa número 25 eu não vi por ali quem era cruzamento na área o John Lennon quando chegar por ali o Kosonichi bola muito alta pra ele é tiro de meta para a equipe do Pouso é a equipe do Democrata tem que jogar essa bola lá pra dentro da área porque tá acabando o jogo mas tem que jogar com qualidade tem que cruzar uma bola não tem que chutar a bola de qualquer jeito então tem que procurar alguém ali que esteja melhor posicionado essa bola passou no segundo pau vai caprichar nesse passe aí final e aí gasta o tempo o Thiago Braga pra fazer a cobrança do escanteio o Thiago Braga que é o sósia da torcida do Salah é a cara do Salah é a cara do Salah mas joga no gol o Vicente pega ele o posto dele porque eu não reparei nisso sinceramente o Tinho tentou o passe rápido com o Alemão recuperação de posse de bola do Pouso que já rifa essa bola pra frente já dá a bola já dá a bola pro democrata de repente nessa jogada até vai subir a marcação isso vai acontecer pra dificultar pra não dar bem o campo ali pra equipe do democrata jogar torcida tensa até a moça do cabelo verde ali com uma mãozinha no queixo como quem tá tensão recupera a posse o Pouso é detalhista né eu tenho mania de procurar detalhes escondidos em imagens pra puxar uma piada aí o Zanovelli apontando que a posse de bola da equipe do democrata em falta vai saindo pro jogo de novo a equipe de governador Baladares Alemão volta com o John Lennon John Lennon get back por ali dá um retorno e faz o passe com o Lula ó a saída de bola como tá lenta né volta só um minuto e meio pra acabar o jogo aí meu cara bola no Lula achou espaço pela esquerda com o Wendel tava jogada de efeito por ali o Cossoniche recupera bem o Léo Príncipe já fica de olho faz a proteção o Cossoniche tenta recuperar a bola fica dividida agora sim a rufada do Alex Alves lá pra frente novo Lula volta tudo demora na saída de bola a equipe do democrata demora demais né tem que jogar essa bola pra frente joga lá pra dentro da área tenta pegar a segunda bola o que não pode fazer é ficar colocando essa bola de lado lá na zaga e vai acontecer absolutamente nada lançamento buscava participação de novo do John Lennon por ali ela trava da equipe do Pozo que já tem a oportunidade de sair em contra-ataque com o Jeff o que é o sol feijão busca a velocidade do Bala bela inversão pra achar por ali a passagem do camisa de número 21 e um o que é o mestre ali como é o mestre acho que eu vou perder no tempo da bola acho que acabou o ponto do mestre o fico também acabou o tempo da bola e deu um bom contra-ataque no finalzinho aqui do Pozo Alec vai acabar o jogo aqui cantinho 10 segundos para o fim do jogo o democrata demora para sair novamente rumo ao ataque e o Zanovelli perde o braço aponta o centro de campo é fim do jogo no Manduzão o Pozo Alec vence o democrata para o A0 conquista a segunda vitória consecutiva vai a seis pontos no grupo B se aproxima do Atlético Mineiro e começa a respirar parares do modo 1 novamente Paulinho exatamente segunda vitória seguida faz bem para o grupo faz bem para a cabeça dos jogadores uma vitória sim sofrida mas o Pozo Alec teve a sua estratégia traçada levou ela de começo até o fim marcando um pouquinho mais atrás e tentando contra-atacar e em uma das poucas bolas que o Pozo Alec subiu um pouquinho mais com a marcação acabou roubando a bola e o Magno Ribeiro acabou fazendo um gol para a equipe do Democata começou o segundo tempo um pouquinho melhor mas faltou inspiração a gente viu ali que nos últimos oito minutos a equipe do Democata precisando ganhar não conseguiu nenhuma bola de perigo nenhuma jogada de perigo então faltou um pouquinho mais de inspiração para a equipe do Democata no jogo de hoje Jantinho valeu japonês chegamos a mil likes na transmissão muito obrigado a galera que nos ajudou e é sempre muito bacana ter vocês aqui no chat com a gente daqui a pouco vamos bater um papo já estamos aí para bater um papo com o Magno Magno primeiro parabéns pela vitória parabéns pelo gol marcado jogada aérea já deu para ver que é o seu forte tanto ofensivamente como defensivamente conta para a gente a tua leitura do jogo de hoje essa tua participação no gol você que correu o campo inteiro e se está tudo certo com você depois da lesão boa noite para você e parabéns boa noite boa noite primeiramente muito obrigado acho que é isso mesmo a gente conseguiu uma vitória Magno eu acho que 1 a 0 é 3 pontos acho que a gente lutou até o final como a gente fala isso é pouso alegre a gente vai lutar até o fim enquanto aqui só foi emboladinha mesmo não é nada grave tem dois dias para recuperar para o jogo de sábado e conseguir lá mais uma vitória perfeito Magno muito obrigado pela tua participação parabéns pela vitória pode ir lá tomar o teu banho para botar um gelo nesse músculo para estar tudo certo para o próximo jogo muito obrigado e parabéns meu amigo valeu muito obrigado tá aí o Magno autor do gol da vitória do Pouso Alegre Paulinho foi um dos grandes nomes da partida foi bem sim o Magno já tinha antes do gol já tinha aparecido na área a importância do volante estar chegando ali e ele falou que foi só uma emboladinha que o Magno não seja nada de grave que o Magno possa se recuperar e estar à disposição do Gustavo Brancão para o próximo jogo vamos também bater um papo com um dos jogadores de democrata acredito que com o goleiro com o Luiz Augusto que acabou recebendo acabou sofrendo esse gol do Magno mas Paulinho foi muito bem no jogo foi muito bem Luiz Augusto prazer é o Paulinho japonês que está falando comentei o jogo aqui do lado do Marcelo Ferrantini pela Nesports parabéns pelas defesas que você fez mas não obviamente não foi o resultado esperado um jogo muito fechado da equipe do Pouso Alegre teve uma proposta defensiva e a equipe do Democrata não conseguiu furar essa defesa alguns erros de passe algumas jogadas equivocadas você acha que essa foi a leitura certa do jogo e faltou pro Democrata conseguir abrir essa defesa tão fechada da equipe do Pouso Alegre na noite de hoje boa noite a todos é que nem você falou o Pouso veio com uma proposta que pra eles deu certo conseguiram nos anular tivemos um pouquinho de dificuldade tentamos de todas as maneiras tentamos forçar um pouquinho de passe onde a gente acaba perdendo a bola mas a gente tem que levantar a cabeça arregaçar a manga e continuar porque ainda tem mais campeonato pela frente a gente precisa sair dessa situação aí Luiz Augusto muito obrigado Marcelo Ferrantini por aqui obrigado pela tua participação parabéns fez excelentes defesas é claro que a gente entende que a do Magno foi a queimar roupa não dava pra buscar mas excelente jogo muito obrigado obrigado boa noite tá aí Luiz Augusto goleiro da equipe do Democrata que também fez uma excelente participação fez um grande jogo e não fosse Luiz Augusto talvez esse jogo tivesse que um placar muito mais elástico exatamente fez defesas importantes né mas não foi o suficiente para a equipe do Democrata esfriar a cabeça e ainda tem alguns jogos mais três jogos pelo menos para tentar se classificar na competição vamos conferir os melhores momentos da partida entre o Pouso Alegre e o Democrata Pouso que desde o começo do jogo Paulinho se colocou para jogar no contra-ataque exato né a gente vai vendo os melhores momentos aí o Thiaguinho no roubo de bola e aquilo que a gente falou quando a equipe do Pouso Alegre rouba a bola pega a equipe do Democrata mais à frente que se arriscou mais a sua marcação marcou mais pressão e com isso você ocupa mais espaço a equipe do Pouso Alegre arriscou muito de média distância e longa distância no primeiro tempo é a cabeçada do Davi Lima que acabou pegando na trave mas assim a gente viu que o Luiz Augusto também concordou com a gente faltou um pouquinho de qualidade para a equipe do Democrata no jogo todo forçou alguns passes e acabou perdendo a bola de graça mais uma vez é o Thiaguinho jogador mais participativo da equipe do Pouso Alegre no primeiro tempo mais um escanteio o próprio Thiaguinho vai começar a jogada do gol do Magno e a equipe do Pouso Alegre jogou na dele depois que fez o gol inclusive no empate já estava jogando um pouquinho mais recuado mais fechado depois do gol se manteve na sua estratégia e deu certo no jogo de hoje se fechou muito bem e conseguiu fazer o gol com o Magno essa foi a primeira cabeçada já do Magno antes do gol já se mostrando como o Ferrantini falou bom cabeceador jogador mais alto ali aí o Cossonich em uma das jogadas individuais que a gente falou do Cossonich que é bom jogador o segundo tempo foi deslocado aqui pela esquerda conseguiu algumas boas jogadas mas não o suficiente para a equipe do Democrata que teve mais posse de bola inclusive mas não foi não teve tanta inspiração no segundo tempo eu acho que não teve nenhuma grande chance né Ferrantini no segundo tempo para tentar empatar talvez só o gol anulado né Paulinho é só o gol anulado a gente já segundo a vista viu que de fato foi bem anulado exatamente mas não teve uma grande oportunidade para tentar empatar o jogo na noite de hoje vamos fazer o seguinte rapidamente classificação pintando na tela para a gente entender como esse jogo mudou os grupos A, B e C do Campeonato Mineiro vai pintar aí na sua tela grupo A esse jogo não mexeu em nada segue com o Cruzeiro à frente 10 pontos Tom Benci com 9 Tabirito com 5 e Patinga com 4 grupo B sim esse tem uma mudança muito grande Paulinho Atlético e Vila Nova ficando com 7 pontos e o Pouso chegando a 6 se aproxima não só de brigar pela segunda posição mas até pela classificação direta exatamente o Atlético vai retomando ali a liderança mas apenas um ponto então o Pouso alegre depois dessa vitória bastante vivo no campeonato Ferrantino bastante vivo e do outro lado o Democrata deixa Atlético e Patrocínense escaparem os 3 times tinham 4 pontos no começo da rodada e agora só o Democrata ali já com aquele cheirinho do triangular do pesadelo ainda falta 9 pontos por jogar mas já perdeu aquela gordura joga sempre por ter que ganhar e aí vem aquela pressão que nenhum jogador gosta aquela obrigação de ter que ganhar pra sair de uma zona incômoda paulinho japonês um prazer gigantesco ter feito essa transmissão com você é a nossa primeira juntos e venham muitas mais Ferrantino prazer foi todo meu e agradeceram todos que estiveram com a gente aqui nessa transmissão e uma ótima noite de quarta-feira muito obrigado a todos que acompanharam até aqui deixe seu like se inscreva no canal tem muito mais campeonato mineiro vindo por aí você vai acompanhar só aqui na N Sports apaixonados por você um grande abraço valeu e tchau tchau é a décima quarta letra do alfabeto latino surgiu por volta do ano mil antes de Cristo os fenícios chamavam de num que quer dizer serpente os gregos depois chamaram de nu na química é o símbolo do nitrogênio na física o símbolo de Newton tá beleza legal entendi ou seja pode ser considerado uma incógnita N coisas N fatos N possibilidades mas a gente prefere mesmo quando é N esportes N emoções N modalidades N eventos N horas e horas de jogos porque o esporte nunca para com infinidade de esportes até você onde estiver N esportes apaixonados por torcer é o símbolo do nitrogênio e o símbolo do nitrogênio e o símbolo do nitrogênio é o símbolo do nitrogênio Obrigado.